Estamos no momento final de encerramento do nosso trabalho, nessa nossa oficina presencial. Fico muito feliz que vocês estejam felizes. Que bom. Colegas, então, agora, retornando nessa parte da tarde, nessa parte final, nós vamos apresentar um vídeo, não é isso? O vídeo que o Geraldo está trazendo sobre gerenciamento do risco. E, logo em seguida, nós vamos tratar dos pontos, o resultado de todo esse trabalho que nós fizemos para apresentar a vocês. E partimos para as nossas considerações finais. Está bom? Por favor. Vamos sentar. E partimos para as nossas considerações. Tchau, tchau. Muito bom. Muito bom. É isso que o nosso trabalho, Geraldo, que o Geraldo está trazendo aqui, esse é o nosso trabalho de vigilância sanitária. Só que uma vez que eu identifiquei o meu risco, fiz a minha análise de risco, creio meu plano de ação, porque ele morreu. É, esse vai ser para o eterno. Não. Olha quantas coisas podem acontecer se eu não fizer uma análise, manter uma avaliação periódica dessas minhas ações, se efetivamente elas estão dando resultado. Então, a gente realmente entenda que a necessidade, dentro da gerenciária, é fazer o que nós chamamos de ciclo PDCA. Planejar, fazer, checar e avaliar. Isso vale para todo o nosso trabalho de vigilância sanitária, se realmente queremos cumprir a nossa missão de mistigar o risco, ou os agravos à saúde decorrente do uso de produtos e serviços. Está bom, gente? Então, muito obrigado por trazer esse vídeo. Realmente, espero que vocês possam espalhar, mostrar qual é o nosso trabalho de forma mais alegre. Então, indo agora para a nossa parte final, vamos apresentar os resultados, por favor, a apresentação de... Já botou lá na... Já colocou? Então, por favor, Dinah, seja bem-vinda para o nosso trabalho. Bom, gente, essa apresentação é um, digamos assim, é uma retrospectiva de como nós encontramos o Código Sanitário de vocês em cada diretriz. E agora, os resultados que a gente já pode observar com a apresentação das minutas hoje, embora nem todos terminaram, alguns achavam que, de repente, já tinha terminado e, quando chegou aqui, identificou que poderia melhorar, ou, de repente, não, isso aqui não vai cair bem, então eu prefiro retirar. Então, assim, a despeito disso tudo, é de uma forma bem geral o que nós identificamos da evolução deste produto que vocês vão entregar à sociedade de vocês. Está bom? E aí, esses produtos foram baseados em pontos positivos e pontos negativos, que, na verdade, os negativos entendem como pontos de alerta. Porque o que é negativo para um pode nem ser negativo para o outro. Então, na verdade, são pontos de alerta que vocês verifiquem. Se vocês aí, fazendo o juízo de valor, identificarem que se encaixam nesse ponto negativo, então vocês vão lá exatamente naquele trecho da sua minuta e vejam se pode ou não fazer algum tipo de melhoria. Está certo? Porque não ia caber aqui eu dizer ah, fulano fez isso, não tinha como. Então, a gente fez de uma forma generalizada, só para que vocês percebam a evolução da minuta de vocês, de quando nós chegamos, quando nós propomos essas diretrizes, e agora, já com o produto final. Está bom? Pode passar? Pode passar? Bom, então, a gente sabe que, no que diz respeito às diretrizes 1 e 2, geralmente os códigos, eles estão trabalhando as duas diretrizes em uma só. Dada a viabilidade do assunto, a interlocução, o diálogo das duas diretrizes, tanto em relação à estrutura organizacional da vigilância sanitária, quanto também às competências e atribuições da vigilância. Então, são assuntos, são dois assuntos, que não à toa estão juntos, muitas vezes até no mesmo capítulo. Foi isso que eu observei na maioria dos códigos. Então, nós já sabemos que... Pode passar? Nós já sabemos que, dentro dessa distribuição das diretrizes 1 e 2, nós teremos uma sessão com as disposições gerais, com a outra, com a estrutura organizacional, tanto da saúde, quanto do órgão da vigilância sanitária, porque a gente percebeu que é importante a disseminação desse cenário estrutural da vigilância sanitária, para que ele seja difundido ao cidadão, à população, e também ao próprio setor regulado. Então, é importante a identificação das políticas de saúde, de que nem às vezes, gente, nem os munícipes ou a população do Estado sabe quais são as políticas daquele Estado, daquele município. O controle sanitário, qual é a metodologia que a vigilância encontra é mais viável, é mais factível de ser realizada? Como é que é feito esse controle? Então, tudo isso, vocês, eu observei que vocês fizeram, fizeram essa disposição no capítulo que versa sobre a estruturação, e aí dividido nessas três sessões. A sessão 3, das competências e atribuições, que é onde já entra a diretriz 2. A indicação das autoridades sanitárias, nós já sabíamos, as competências, isso tudo que a gente propôs, em termos de metodologia, nós todos já sabemos disso, definição de atos públicos, conflitos de interesse, direitos e deveres do regulado, instrumentos para a formação e capacitação das autoridades sanitárias, pode passar. Então, quais foram os pontos positivos que, ante as diretrizes 1 e 2, o que nós verificamos? Já estavam presentes, na maioria dos códigos, o conceito, a missão, a visão, o fundamento legal, o locus de atuação, as atribuições da vigilância sanitária, alguns já constavam nas minutas, outros constavam no regime jurídico, lá, interno da Secretaria de Saúde. Os objetos de regulação, todos muito semelhantes, já constavam, já se definiam as autoridades sanitárias e as respectivas atribuições, mas não foi uma maioria. Às vezes, vocês, quando a gente iniciou as minutas, nessa parte de indicação das autoridades sanitárias, vocês eram minutas que não ampliavam o conceito, a definição de autoridade sanitária, de quem eram as autoridades sanitárias. E aí, a partir das nossas discussões, a gente foi assimilando que várias pessoas podem ser autoridades sanitárias. Umas já separaram autoridades sanitárias julgadoras, autoridades sanitárias competentes, e assim por diante. A disposição dos atos normativos de investidura. A maioria dos códigos já tratava a forma de investidura, seja por concurso público, seja por ato do executivo mesmo, ou uma portaria, isso ou uma resolução, isso já estava disposto. A definição das atribuições dos setores, mas não dos responsáveis. Então, se tinha a definição do setor de alimentos, do setor de medicamentos, isso é uma coisa bastante comum que a gente verifica nos códigos. Então, esses pontos positivos foram os pontos que a gente já identificou que vocês já traziam nas minutas de vocês. Pode passar. E os pontos negativos? As disposições preliminares, por exemplo, não contemplavam todas as informações inerentes à norma. Sobretudo porque a gente muitas vezes vê o capítulo da vigilância dentro do Código de Saúde. E, às vezes, o Código de Saúde, muito antigo, nem contemplava sequer as técnicas legislativas. Então, não trazia todas essas informações que são importantes nas disposições preliminares. Não dispunham de atribuição relativa à competência da rede de laboratórios. A ausência dos critérios de descentralização. Isso a gente veio trabalhando muito fortemente agora quando a gente tratou também o planejamento. Não dispunham de meios de integração entre a vigilância sanitária e as demais vigilâncias e também com a atenção primária em saúde. Ou seja, não se tinha amplitude desse diálogo. Apenas se limitavam ao planejamento da secretaria. Era aquela integração pontual ali só no momento do planejamento. E hoje a gente já discute. Vocês mostraram aqui, ao longo desses dias, toda essa forma que vocês hoje encaram a interlocução com as demais áreas da saúde e com a atenção. E até com outras, gente, extramuros da vigilância. O que mais a gente ouviu aqui foi Receita Federal, foi Junta Comercial e todos os parceiros que, direto ou indiretamente, possam nos ajudar com dados, com informações. Ausência de acompanhamento das ações corretivas. Ou seja, o monitoramento não era tratado nos códigos de vigilância sanitária. Então, hoje a gente sabe a potencialidade que o monitoramento dá às nossas ações. Muito mais, e aí eu venho a repetir, até do que a simples lavratura de um alto de infração. Ausência. Não dispunham também das responsabilidades do gestor da visa. É importante que a população, que o setor regulado saiba qual é a atribuição do gestor. E, às vezes, essa atribuição está lá no regimento interno, de forma bem frágil, bem tímida. Então, é importante trazer essa responsabilidade. Ausência ou, até mesmo, a simplificação dos sistemas de informação. A gente sabe que, nesse universo de vigilância sanitária, sistema de informação, por si só, já é algo muito carente. Então, poucas foram as visas que já trabalhavam com sistema de informação. E, quando trabalhavam, eram sistemas emprestados da prefeitura ou sistemas emprestados da Secretaria de Finanças, de Economia. Não. A gente, efetivamente, o sistema de informação ainda é um gargalo para a ação de vigilância sanitária. Os participantes, ainda em processo de conhecimento e apropriação do SGQ, Maria Tereza disse aqui, salvo o melhor juízo, o município de Pinhais é um dos... acho que é o único município que, de fato, já tem o sistema de gestão da qualidade implantado. Então, obviamente que isto é um processo de conhecimento e aprimoramento que vocês estão galgando. Mas já sabem todo o alicerce que vai ser preciso para isso. A harmonização de procedimentos, a gestão mesmo, mas uniforme de todos os atos administrativos, de todas as ações de vigilância. Então, isso ainda é uma coisa em construção. A vigilância pós-mercado, que é o monitoramento, ainda realizada em demandas pontuais. Então, tudo isso, gente, eram pontos que, quando vocês chegaram, pontos negativos, que, quando vocês chegaram, era esse cenário que vocês tinham. Não significa dizer que tudo isso já está superado, mas vocês já estão em processo de desenvolvimento e de transformação. A ausência das atribuições dos responsáveis por ambientes de interesse à saúde, categorias, atividades profissionais de interesse à saúde. A ausência de atribuições do responsável pela assistência jurídica ou procuradoria. Então, assim, por mais que hoje o próprio cenário de vigilância não acolha ainda um setor jurídico, como acontece muito facilmente com agência, por exemplo, ou com alguns estados que já contam com apoio jurídico, mas hoje vocês sabem o quão importante será esse apoio, esse componente jurídico dentro da vigilância. A ausência das atribuições, aliás, corregidoria, auditoria, ouvidoria, geralmente ligadas às SES. E a gente já sabe que, mesmo a gente não tendo um setor desse, completamente, digamos assim, conformado dentro da vigilância sanitária, a gente já sabe as formas de interlocução para trazê-las junto de nós, junto para que as ações de vigilância sanitária de fato sejam efetivas. Pode passar. Não, não, pode voltar, por favor. Queria fazer uma complementação, que é importante do que nós estamos trazendo nessas duas diretrizes. Muitas das preocupações de vocês estão listadas aqui nesses pontos de alerta. Uma das coisas que eu tenho que ressaltar é tirar a política de vigilância em saúde do papel. Aqui a resolução, 588, ela tem que sair do papel. E como é que eu faço isso? Precisa uma visa regulamentar? Tem que esperar o Ministério da Saúde regulamentar, ou eu, no meu órgão, na minha Secretaria de Saúde, que ações eu posso estar promovendo para contemplar essa política? Então, o que nós estamos trazendo aqui, dentro do manual, dentro dessa diretriz, exatamente é essa. Então, como que eu trabalho o processo de descentralização? Como que eu vou atuar de forma integrada às outras vigilâncias, e, principalmente, que o nosso trabalho não é, como a Dinah deixou bem claro, e vocês já apresentaram isso, inclusive soluções, não é restrito à Secretaria de Saúde, gente. Quantos exemplos vocês deram aqui de trabalhos com o Ministério Público, com receita, e agora, incluindo também a Secretaria de Educação, universidades, institutos de inovação, todos eles podem ser parceiros para a melhoria, para a implementação de uma determinada tecnologia. O exemplo que a Bahia trouxe foi exatamente isso, quantos projetos eles podem estar trabalhando com outros que são de interesse da vigilância em saúde, ou de outra secretaria, opa, isso me interessa. O cara está com geoprocessamento, o cara está fazendo um CEI, está fazendo uma inovação tecnológica de uma petição, e opa, isso me interessa, isso agrega ao meu processo de trabalho. E aí, principalmente, a questão do ponto de atuação da vigilância sanitária e criar programas para a gente trabalhar o pós-mercado, o pós-licenciamento. A gente fica muito restrito ao pré, ao licenciamento inicial, ao cadastro, e eu esqueço que, a partir daí, eu tenho que trabalhar. Se eu vou simplificar, porque a ideia é simplificar, eu prefiro modernizar. Eu simplifico o processo, modernizo a atuação da vigilância, eu modernizo a atuação da minha instituição. E aí você vai ter eficiência para trabalhar em outros temas. E qual o melhor tema que é o monitoramento? Trabalhar programas de ações de monitoramento, de pós-mercado, pós-licenciamento, saber efetivamente onde que eu vou agregar, de modo a ter um plano de atuação mais eficiente, onde que eu vou atacar, realmente onde que necessita a minha atuação. Já que eu tenho problemas de infraestrutura, de profissionais capacitados, de equipes, onde que efetivamente eu posso atuar, de modo a minimizar o risco e os problemas que eu tenho em saúde no meu território. E esses temas, para concluir, fazem parte da agenda regulatória, da revisão, da RDC 560. A antiga 207, de 2017, para se transformar, que hoje se chama RDC 560, de 2021, nós estamos tratando exatamente desses pontos negativos. todos esses pontos de estados aqui fazem parte da abrangência e do escopo que nós queremos dar a essa revisão. Porque hoje a 207, a 560, ela é restrita a quê? A ação de delegada de inspeção de boas práticas de indústria de medicamentos, hífas e produtos, o antigo correlato, dispositivos médicos. Essa é a realidade. Eu consigo efetivamente aquelas ações estruturantes ser implantadas para todos esses demais escopos, então eu tenho que ampliar o escopo da atuação da vigilância sanitária, deixar claro que atuação é essa, das ações, porque vocês sabem que existem ações que são exclusivas da Anvisa, que são relacionadas ao registro, autorização de funcionamento, a certificação de boas práticas, a questão de Paf, fronteira, a farmacopéia, então aquilo que é exclusivo da Anvisa, a Anvisa vai ter que se regulamentar, resolver com ela. Mas e aquilo que não é exclusivo da Anvisa? As ações de licenciamento, de fiscalização, de monitoramento, que é o Vigipós, das ações laboratoriais, olha aqui, momento nenhum, nós trabalhamos, não faço vigilância sanitária, o meu processo, inclusive, está lá na 6437, o processo de infração sanitária, para apuração do ilícito, eu preciso do quê? De um laudo. E o laudo, quem vai te dar? Se eu não trabalhar com o meu, o principal parceiro, que é o laboratório, é trabalhar com a rede de laboratórios, não só o LACEN, tem que ampliar essa rede. Então, eu tenho que atuar de maneira diferente. Então, o processo da agenda regulatória, nós achamos que é muito importante a estruturação, deixar claro como eu atuo, o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, tem que ser organizado e descentralizado, e que ações são essas, e como ela deve atuar, para ser mais eficiente, mais moderna. Pronto, é isso. Obrigada, Alex. Pode passar. Agora, no que diz respeito à diretriz de planejamento e gestão da Vigilância Sanitária, das ações de visa. Então, nós já sabemos que, nós estudamos que o mapa da saúde, ele objetiva trazer essas identidades culturais e socioeconômicas, que ele auxilia na identificação das necessidades de saúde e na capacidade instalada, nos vazios assistenciais. É ele quem vai mostrar. A partir do momento do conhecimento do nosso território, nós vamos saber priorizar as nossas ações. E aí, com essas informações, nós teremos base para o nosso adequado processo de planejamento. E aí, isto vai nos auxiliar na tomada de decisão quanto às intervenções do território. E, com isso, a direcionalidade do investimento. Então, tudo isso, quando vocês apresentaram a minuta de vocês, nada disso nós tínhamos feito nenhum tipo de consideração. Todas as minutas, a maioria, se não todas, não traziam essa identidade, esse diálogo com o mapa da saúde. Pode passar. E aí, diante dessas informações, nós teremos toda a base para o nosso planejamento, conciliando as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade dos recursos financeiros, porque todo mundo aqui já sabe. Uma vez não planejado, o recurso realmente não tem como chegar às nossas mãos. Então, diante de uma análise situacional, diante das diretrizes, dos objetivos, das metas, dos indicadores e do próprio processo de monitoramento e avaliação, uma vez isso constando no nosso plano de saúde, nós temos, sim, como direcionalizar os recursos que, porventura, cheguem para a vigilância sanitária, porque aí eles já vão estar ali amarradinhos. Então, tudo isso vocês entenderam. E as minutas, de fato, eram muito carentes nesse ponto. Pode passar. Então, como pontos... Pode passar essa parte. Como pontos positivos. No que diz respeito aos regulamentos e aos instrumentos que são pactuados na CIB, de fato, as visas, vocês constroem, vocês já construíam essa articulação interfederativa nas instâncias de pactuação. Só que era apenas para referendar aquele plano, o planejamento no qual vocês eram apenas convidados. Vocês não participavam. Muitas vezes, até a própria secretaria impõe aquilo, impõe as metas, impõe os indicadores, e vocês apenas assentiam. Não, está, é isso mesmo. Sem fazer uma análise, de fato, uma análise interna das necessidades, dos vazios assistenciais, a análise mais, digamos assim, profícua do que, de fato, deveria ter o olhar mais apurado da vigilância sanitária. Então, assim, essas instâncias de pactuação já eram previstas. Já eram previstas. Esses atos em que vocês eram inseridos dentro do planejamento, isso já tinha no código. Era referendado na CIB, e tal, no Conselho de Saúde, isso já existia. Acontece que vocês não eram partícipes, vocês não tinham informações suficientes para que aquele planejamento saísse, de fato, com a cara da vigilância sanitária. Então, era apenas um referendo, na verdade. Todas essas instâncias apenas referendavam aquilo que alguém já construía para vocês. No que diz respeito ao planejamento e à gestão das ações sanitárias, de fato, o planejamento é sedimentado nos planos, sejam eles estaduais ou municipais de saúde, na Paz, no relatório anual de gestão, assim também como a CIB, a CIB, enfim. Porém, isso a gente trabalhou muito ao longo do projeto, que muito teve vigilância aqui, que não sabia o que era a CIB, que nunca tinha participado de uma CIB, que, a partir do decreto 7508, ela teve uma, digamos assim, uma... foi potencializada, foi criada e foi potencializada como uma instância até mais próxima, tal qual o Conselho Municipal de Saúde, em que muitas questões poderiam ser pactuadas nela também. mas só que estas, estes, digamos assim, tudo que é referendado não era no código, e sim em atos normativos, outros atos normativos, uma resolução da CIB, não era nada dentro do código sanitário, eram atos normativos fora do código, uma resolução da CIB, uma resolução do Conselho Municipal de Saúde, não estava dentro do código. A definição do Alvará e dos critérios de concessão. Bom, a legislação mais recente, ela nos obrigou a redesenhar a questão do licenciamento sanitário com base na classificação de risco. E aí, até Alex hoje falou pela manhã, acerca da aprovação, foi Alex, da diretoria do relatório da classificação de risco. Vamos lá, o relatório de IERJ, o relatório da análise de impacto regulatória, que é uma etapa inicial da construção de um instrumento regulatório dentro da Anvisa. É isso, então, como nós falamos de manhã, o relatório, que foi identificação dos problemas, dos objetivos que queremos alcançar, da identificação das alternativas e qual a melhor alternativa regulatória para fins de atuar no problema, já que foi constatado uma grande divergência da violência regulatória, judicialização, da atuação da vigilância sanitária, principalmente na identificação desse risco, na identificação, na categoria de atividades econômicas, não é isso? Então, esse relatório foi aprovado na data de ontem e esse relatório, lembrando que ele passou por consulta, por tomada pública de subsídios e maior parte das consultas vieram das vigilâncias, das vigilâncias municipais e estaduais é que mais contribuíram e reforçaram a ideia do problema regulatório existente, ou seja, confirmaram, colaboraram com o que consta no relatório, que há um problema com relação à identificação do risco, à categorização dessas atividades econômicas e a ausência do gerenciamento de risco, que é claro, nós não fazemos gerenciamento de risco. Então, nossas ações de pré-mercado e principalmente pós-mercado, nosso planejamento, a forma que nós planejamos, atuamos na vigilância sanitária, nós não utilizamos as ferramentas do gerenciamento de risco. Então, o que nós estamos, foi aprovado como alternativa? Que a gente harmonizasse, primeiro, o que é gerenciamento de risco sanitário? Quais são as atividades objeto de vigilância sanitária? Está certo? Terceiro, a identificação do risco dessas atividades sanitárias considerando, para fins de licenciamento. e propor a atualização de instrumentos de gerenciamento de risco para pós-licenciamento, para atuação, planejamento e atuação da sua vigilância sanitária. E a classificação, não é? Que é a identificação do risco. Que é a identificação do risco da atividade econômica para licenciamento. Está certo? E aí, risco 1, risco 2 e risco 3. Então, o que nós vamos estar fazendo agora, a partir de semana que vem, é elaborar um novo regulamento. Aí sim, é um novo regulamento. Que vai substituir RDC 49 de 2013, substituir a RDC 153 de 2017 e suas atualizações e a IN 66 de 2020. Isso vai ser de cima para baixo? Nós vamos estar pedindo a colaboração dos entes do SNVS, de suas representações, para a validação desse, da avaliação e validação dessa proposta regulatória. Antes dela ir para a consulta pública. E depois, na consulta pública, em audiência pública, tudo que a gente puder permitir para dar publicidade e colaboração desse novo instrumento regulatório, nós daremos. Por isso, a necessidade de a gente estar apresentando uma minuta para que a gente até o ano que vem saiba que o processo... Por isso que o processo regulatório da Anvisa é bem complexo e demorado. Porque não é de uma cabeça eu quero mudar, cinco diretores dizem como é que é. Não. Para os cinco diretores aprovarem, houve muita conversa, houve muita negociação e demonstração que aquela alternativa ela é viável e seus impactos positivos e negativos atendem aos objetivos para as necessidades das partes interessadas e da sociedade. Está bom? só para... É isso que é importante estar trabalhando. Então, preciso identificar nos meus códigos sanitários, nos meus processos de trabalho, qual é o objeto de controle sanitário do seu estado, do seu município. Eu faço todas as atividades? Me foi dado atribuição, delegação ou descentralização de todas as atividades? Alguns sim, vocês acabaram, outros uns pactuaram, outros não. Certo, Silvio? Então, nem todos pactuaram todos os estabelecimentos, todas as atividades. Então, daquelas atividades que são de sua competência, como que você atua? Como você vai planejar e atualizar de maneira priorizando aquelas de maior necessidade em função do seu risco? Está bom? Então, vamos seguir aqui, por favor. E, assim, de tudo isso que o Alex falou, o mais importante, gente, é que a gente vai ter uma norma que, de fato, vai prevalecer sobre normas, a exemplo da CGCIM, que não tem competência para falar sobre o que é risco ou não para a vigilância sanitária. Aliás, para os órgãos de fiscalização. Mas, no nosso caso aqui, a lei, a RDC, que é a visa lançar no mundo jurídico e que vai substituir, que serão todas essas que ele falou agora, RDC 153, a IN66, ela é que vai prevalecer. A gente não vai mais ter que se submeter às normas CGCIM. lembrando que a gente tinha falado daquilo de 60 e aquelas atividades de baixo risco que é o BF é um alto risco natural. A gente ficou de falar alguma coisa sobre... Não, não, vamos por partes. A gente acabou. Tenho identificação de risco. Eu posso ter um estabelecimento de atividade... Eu posso ter um estabelecimento que exerce diferentes atividades econômicas, concorda? É o que é comum. Inclusive, estabelecimentos cuja sua atividade principal não é de vigilância sanitária. Sim, mas que alberga serviços ou realiza serviços ou há outras atividades que não é a principal, mas que exerce atividade. Ela vai ser objeto de licenciamento? Sim. Então, eu queria que vocês mudassem, João. Tira o quinaio da cabeça. Não, é o seguinte, porque tem, segundo a 560... Não, 560 não tem que falar sobre isso. Quando houver... A meia, meia, a meia, meia... A meia, 560 não, desculpa, é porque a gente estava falando. Quando houver conflito, aí vale a CGCIM. Aí você tem uma empresa, uma Magazine Luiza, que é considerada baixo risco. A ideia, o que está no relatório é sobrevalecer a vigilância sanitária, quem é a autoridade que raspar de falar sobre as atividades que regula atividades de interesse à vigilância sanitária. Não é o Ministério da Economia. Ótimo. Perfeito. Não. Porque isso que estava na meia-meia é que gerava o problema. E isso foi identificado. Nós tivemos que fazer um RDC, não é, Geraldo? Semana passada foi publicada para resolver uma questão dessa, de uma empresa grande, considerada baixo risco, mas que tinha um restaurante lá dentro para 300 pessoas e que precisava que a vigilância sanitária estivesse lá através da direção de alimentos para fiscalizar. Então, havia esse conflito e a gente teve que fazer uma RDC para... Não, perfeito. Exatamente isso. Porque se eu tenho os serviços, se eu tenho o estabelecimento, faz diferentes atividades econômicas e uma dessas atividades que ela pratica é de objeto de vigilância sanitária, ela pode ser considerada de risco 1, risco 2 ou risco 3. Isso é muito comum, principalmente na área de serviços de saúde, em grandes empresas que têm um serviço de saúde lá dentro. Às vezes, vocês ficam cuidando, às vezes, não tem só um restaurante, o restaurante é de menos. Não sei o honesto, muitas vezes é só o restaurante, que até mesmo porque a comida é terceirizada. E aí, considerando a complexidade, a vulnerabilidade, a exposição ao risco, é risco 1. Então, continua igual, porque é só o refeitório. A comida, eu tenho que me preocupar é quem está fornecendo a comida para o cara. É exato, é a cozinha industrial, o fabricante, o catering, é o catering, o marmiteiro, lá que eu tenho que me preocupar. Não contra... Agora, e aquelas grandes empresas que têm até uma farmácia? Tem um posto de saúde lá dentro que faz... É isso. Então, não estou pegando a Fiat e licenciando a Fiat de Betim. Não. As atividades que ela existe, tem essa atividade, eu preciso licenciar seu posto de saúde aqui. Não é verdade? Eu tenho uma farmácia lá de dispensação de medicamento, e aí? Vai ficar assim, vai poder entregar tudo? Como é que ele compra? Até mesmo, até mesmo, para a própria Fiat, pergunta, como é que eu vou comprar medicamento? Para uma emergência? Lá. Então, são situações em que a gente identificou, isso tudo está no relatório. Então, para a gente ficar, tranquilizar vocês. E o que nós queremos é que a Anvisa, a partir desse novo regulamento, a Anvisa, que é, tenha a competência de regular sobre atividades de interesse à vigilância, interesse à saúde, de saúde, ela vai apresentar quais são as diretrizes, os critérios, primeiro os critérios, diretrizes, critérios, requisitos para que o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária utilize e adote. Agora, se você acha que você faltou alguma coisa, qualquer vigilância, qualquer Estado e município pode, de forma suplementar, suplementar, não, eu vou aqui, isso aqui é meu, eu vou... E no próprio código, dizer como é que... Eu preciso dizer como você vai fazer o licenciamento? Por favor, não. Isso cabe a cada vigilância definir o processo, se vai ser petição, se não vai ser qual, se o cara protocola tal... Não cabe à Agência Nacional de Vigilância sanitaria dizer como vocês devem proceder, como devem exercer o seu processo de trabalho. O que nós queremos dar é instrumentos para que você possa fazer de forma mais o quê? Eficiente e que todos sigam, pelo menos, os mesmos requisitos. O processo harmonizado significa que aqueles requisitos foram harmonizados. Os critérios para seleção, aprovação de um... Eles estão sendo atendidos. Se você vai fazer de forma manual ou eletrônica, se vai gastar dois dias, eu vou gastar um dia, se o outro vai levar 30 dias, cabe a cada processo de trabalho. Está bom? E eu posso, de forma suplementar, adotar diferentes instrumentos, inclusive do gerenciamento de risco. Então, o seu gerenciamento de risco lá para a IBA pode ser diferente do pessoal de Belém, até mesmo porque lá eles têm uma outra preocupação que vocês não têm. Na exposição do risco, por exemplo, com a questão do açaí e de outros cultivos vegetais, é muito maior. Porque serve muitas vezes, não é, Valdir? De matéria-prima para a indústria de cosméticos e para toda a indústria de alimento que nós temos aqui. Então, olha só a exposição. Eu tenho que me preocupar muito mais em algumas coisas lá do que em outras. Da mesma maneira, para o serviço de saúde. Se você trabalha matrizes, diferentes métodos de gerenciamento de risco no seu processo de licenciamento, olha, eu posso ter um hospital geral. Quantos serviços eu tenho dentro de um hospital geral? Eu preciso inspecionar todo o hospital geral? Não sei, pode ser. Ou você só vai naquele que realmente está sendo necessitário fazer, eu posso ser mais eficiente. Está certo? Isso atua no que nós estamos aqui no seu planejamento. Então, você pode dizer que o seu planejamento, seu plano plurianual, todo o seu planejamento está baseado no mapa de saúde, nas necessidades de saúde, da situação de saúde do seu território e utiliza o meu gerenciamento de risco para justificar a minha execução, a minha atuação. A Magda quer falar. Ou, dá licença aqui, Alex, só uma lembrança aqui, que essa classificação, essa nova classificação, ela tem que ser padrão para todos os estados, porque, e principalmente, tem estados que estão, não estão agindo de maneira suplementar, e sim restritiva, eliminando atividades econômicas, porque não acham que está certo. Então, eu acho que está erradíssimo. Bom, então, assim, eu gostaria que vocês, assim, eu não sei de que forma, mas que conversassem com o Estado, porque, com os Estados. Magda, como eu falei, eu vou deixar bem claro aqui. todos tiveram, se chegar e dizer que não conheceram o relatório, não participaram da construção do relatório, todos participaram, existem representantes do CONAS, eu tenho atas das reuniões, e a presença deles, dessas pessoas, então, todos conheceram e participaram e colaboraram com isso. As atividades econômicas comuns, gente, é o que está em lei. Tem um decreto de 69 que fala de todas as atividades referentes ao ramo de alimentos. Eu tenho a lei 8080, eu tenho a lei 5991 de 73, está vigente, a lei 6360 de 76, está vigente, a lista de todas as atividades, fabricar, está lá. Eu tenho a 9782 que criou o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária que elenca todas as atividades. Qualquer outra atividade será o que? suplementar. O que não tiver na 9782 é suplementar de cada território. O problema é excluir, é restringir, entendeu? Esse aqui é o problema. Isso aí vai ficar a cargo de pactuação daquilo que não for identificado lá, entendo eu que o Estado e o município podem se suplementar, não é, Dinah? Aquilo que estiver em lacuna, a Dinah já falou isso, o que não está previsto, o que não tiver contemplado, o Estado e o município podem regulamentar sem problema nenhum. É uma temeridade você excluir um objeto de regulação só pelo fato de você não ter ali naquele momento, mas em algum momento você pode... Não, mas tem. O problema é excluído. que vai ser judicializado, porque aí essa daí vai ficar isenta de Alvará, porque ela não existe, não está dentro do meu olhar. Exatamente. E aí ela vai viver assim, sem licenciamento, entendeu? Mas vamos... Eu vou ter que correr um pouquinho, gente, porque a gente vai ter que terminar as três horas por causa do... Vamos lá. Vou falar rápido, vou deixar só para uma reflexão. É, porque eu tenho que fazer uma apresentação. muito rapidamente, Alex, quando fala da questão do CGCIM, e vou falar muito de uma forma singular, estrito ao meu território, quais foram as minhas percepções naquele momento, lá em 2019. Então, foi muito cruel para a vigilância sanitária acordar com aquilo, com aquela classificação do Ministério da Economia ditando regras ali para a saúde. Então, para a gente foi... E a gente teve que se adequar. A gente teve que se adequar por quê? Porque existia o mercado nos cobrando também. E aí, com aquela proposta de que tinha-se ali uma perspectiva de dar mais celeridade para o desenvolvimento econômico, e de forma que a gente diminuísse também a via cruzes do regulado, então, que ele fosse passar a ser licenciado pelo meio ambiente, pela postura, pela vigilância sanitária ou dispensado de, isso nos obrigou a fazer legislações comuns, um único decreto para atender essas três secretarias. Então, assim, eu estou falando que foi orientada pela minha procuradoria. Então, a vigilância não teve a oportunidade de fazer o seu decreto ali, regulamentar. Não. A gente teve que fazer e, em comum acordo, entrar no consenso com o meio ambiente e postura para a gente chegar a ser ali num documento único. E chegamos. E daí, o que você me traz agora é que vai ter uma revisão. E aí, nós vamos, novamente, nos separar, só que isso para dentro do município sugere um... Não, talvez não. Se você... Vamos... Leia o relatório. Por isso que eu gostaria que vocês... Lá tem várias sugestões. As pessoas têm que ler. Eu gostaria muito que vocês lessem o relatório. Para tirar a sua conclusão, tem que ler o relatório. No relatório, tem a lista, a relação de todas... Esquece o KINAI. Depois, claro, que tem a relação atividade com o KINAI. A ideia... Desculpa, a gente com o tempo disso, mas, ao ler o relatório, existem sugestões. O que é o relatório? Eu não estou dizendo como vai ser. O relatório é uma análise, é uma avaliação. Então, das atividades, das 1.300 e poucas atividades econômicas listadas, o KINAI, listadas, quais são as atividades que estão listadas hoje, que são de vigilância sanitária, que é legal, tem lei. eu tenho mais de 288 atividades. Está certo? Considerando... Aí vem a etapa de identificação de risco. Considerando. Complexidade. Natureza e finalidade daquele produto, daquele serviço. E sua exposição. Como eu boto aquilo como atividade de identificação de risco? um, dois e três. Um, cadastro, não precisa, objeto de licença inicial ou de licenciamento. Um, eu tenho a licença automática. E o terceiro, licenciamento com inspeção prévia. As três situações. Certo? Então, ao ler isso, comparem essas atividades com os seus. Se vai ter uma grande mudança ou não. Porque, de qualquer maneira, como diz, e vocês viram, nos decretos regulatórios e as boas práticas regulatórias da Anvisa, nenhuma norma na Anvisa é de vigência automática. Por quê? Nós, ou vocês lerem, há um impacto negativo de uma revisão de uma norma dessa, porque todo o sistema nacional vai ter que rever. Eu vou ter que comparar um com o outro. Atende. Então, dentro do meu parágrafo, aquilo que é necessário, repactuar no meu município e no meu estado. Você não vai poder repactuar? Claro que vai poder repactuar. Entendeu, Jane? Você não vai poder chegar até a liberdade de mostrar para eles, ó, amigo, bombeiro, ambiente, essa atividade já estava em risco 3. Então, beleza. Ó, essas são as minhas atividades. Tem mais alguma atividade que não é se listada, mas que são de competência do nosso município? Ah, tem. Tem essas, essas, essas. Beleza. essas atividades que já estão listadas, tem alguma que vai mudar para risco 2 ou 3? Vai se manter em risco 1? É vocês fazerem uma análise, uma avaliação e daquilo que é necessário. se for coerente, para atuarem. Então, vocês vão ter todo o tempo do mundo, e eu acredito que isso tem que constar na norma, não é isso? Tempo de vigência de alguns artigos, isso é a coisa mais comum, a vigência, o que? Como é que é a data de vacância? Vigência. E de vigência, de vacância, tem um... Vacácio Leges. Vacácio Leges, que vai ter o tempo para que todos possam ir à vigência. A norma, depois, todos, até daqui a um ano, todas as normas deverão ser atualizadas. Ou seja, tem que ter tempo suficiente, entendo eu, e você tem as boas práticas regulatórias que nos ajudam a isso. Então, eu não vejo problema, e a gente sabe que é um impacto negativo, que até normas dão aviso, talvez terão que ser revistas de autorização de funcionamento, por exemplo. Não sei. Entendeu? Vai ter que ser feita uma análise. E aquilo que for, como você está me apresentando, que é em Vitória, que é repactuado entre três outras instituições, porque você não senta. Da mesma maneira que a gente sentou quando a gente assim, dizendo, nós vamos fazer dessa maneira e eles ficaram quietos, pode acontecer com vocês. Como é que é? Ah, essa é a norma. Está, beleza. Ok. Acontecer, com certeza, vai. Nem que seja a force. Certo, Ejane, vamos seguindo. Nós teremos todos os... Eu ia discutir mais, mas não tem jeito, a gente tem que discutir. Teremos outras oportunidades. Teremos, exatamente. Não vão faltar oportunidades para a gente discutir o tema, até mesmo porque, como eu disse, ainda não tem um instrumento legal ainda. Não tem um instrumento regulatório. Está bom? Está ok. Obrigada. Uma das sugestões da PGM na análise do nosso código foi a questão de bom período de vacácio-légeos. O que você sugere nesse caso? O que vocês têm colocado? E qual o prazo? É, assim, aquilo que eu disse logo no primeiro dia, minimamente, a norma tem que entrar em vigor com 45 dias. mas a própria Anvisa, ela tem estabelecido prazos absolutamente diferentes disso. Um ano. Não é isso, Alex? Que é para o próprio setor regulado, eles... Porque, vejam, imagine uma rotulagem. Você não muda uma rotulagem de um dia para o outro. Vamos lá, uma Nestlé, que tem todo... por todo o Brasil. Como ela vai fazer essa mudança de um dia para o outro? Isso aí é um processo gigantesco. gigantesco, de negociação. Então, assim, observe os pontos mais críticos dentro do seu código, que vão ter um impacto para a sociedade, seja ele positivo ou não, e estabeleça minimamente um prazo. Tem coisas que o município já fazia, mas não estava formalizado, então, isso já não vai ter tanto impacto assim. Então, assim, eu acho que um prazo razoável de até 90 dias, 180 dias, eu acho que dava para, sabe, depender... Vamos lá, Eusébio não tinha código. Então, eu acho que o olhar de Eusébio tem que ser diferenciado. Porque ali todo mundo deitava e rolava, não é assim? Não deitava e rolava, porque com o tamanho da Adriana ninguém faz isso. Aliás, dessa dupla dinâmica. Mas vamos voltar, entendeu, Mara? Gente, e os pontos negativos? Veja bem, em relação à integração da vigilância em saúde, vigilância sanitária, vigilância em saúde, demais áreas da saúde. Podia até estar previsto, gente, no plano de saúde, mas, realmente, era somente para demandas pontuais. Isso aqui foi unânime entre vocês. Por mais que a vigilância já trabalhava com a vigilância em saúde, era apenas num surto. Era isso? Era um convite que a vigilância sanitária ia e emburrada. Então, isso a gente já entendeu o quão importante é para o desenvolvimento e para o que a gente nasceu para proteger, promover, proteger a saúde da população. E, do mesmo jeito, com o LACEN. O LACEN, quando não tinha, porque, acreditem, tem estados que não têm nenhuma correlação com o LACEN. E aí eu já fico pensando, e o PAS? E a análise fiscal? Como é que era feita? Ou não é feita? E ali os produtos, também, naquele localidade, são um poço sem fundos, sem conhecimento. Então, também essa articulação com o LACEN era muito tímida, não tinha essa articulação formalizada, e, quando tinha, era apenas em relação a programas de monitoramento. Um programa de monitoramento, muitas vezes, até capitaneado pela Anvisa. Aí, por obrigação legal, teria que a vigilância sentar com o LACEN e traçar as estratégias. A rotina quanto ao cadastramento e o licenciamento das atividades sob controle sanitário. Ela, a vigilância, ela não buscava fontes de dados. Não tinha esses sistemas governamentais. a vigilância só contava com aquele sistema ali que poderia lhe dar o mínimo de informação. Não se tinha busca ativa dessas informações e desses dados. Então, a vigilância, o cadastro da vigilância, ou era o CIA ou era uma planilhazinha em Excel. Não que a gente não tenha hoje, a gente tem também, mas já se alargou essa perspectiva da busca desses dados, a partir do estudo dessa diretriz. Sobre os procedimentos em relação à corrigedoria, ao próprio PAD, quando a gente trata conflito de interesse, os conflitos de interesse que existem, que todo mundo aqui sabe quais são, a relação do servidor para com a vigilância sanitária, do servidor para com o particular, o setor regulado. A partir do momento que você não previa nada sobre conflitos de interesse, cadê o PAD? Não vai ter PAD, minha gente. Então, os procedimentos da corrigedoria, por mais que não tenha corrigedoria dentro da vigilância, a gente já sabe, já identifica que é possível que essas situações de conflito sejam apuradas. Pode passar. E aí vem... Pode passar. O gerenciamento de risco. a gente, a Alex aqui, ele, tanto ao longo das oficinas remotas, ele ministrou a oficina de gerenciamento de risco como uma importante arma da vigilância sanitária nesse sentido de interpretar uma situação de potencial risco à saúde e ter uma resposta de fato rápida e oportuna com vistas à mitigação daquela situação, daquele risco. Pode passar. Então, nós já identificamos, inclusive, que para o gerenciamento de risco é importante a gente entender que existe uma ordem, minha gente, nas fontes destes dados que a gente pode se utilizar para estimular os riscos. Você não vai partir do mais básico, você vai partir do que, de fato, seja aquilo que é a nossa principal arma, que são as regras. A partir das regras, as normas técnicas, as melhores práticas, isso tudo a gente já entendeu que vocês chegaram aqui, inclusive, muitos de vocês, gerenciamento de risco com a mesma ideia de classificação de risco. Eu cansei de ver isso. A gente começa a falar de gerenciamento de risco e, automaticamente, já se fala em classificação de risco. Já aconteceu entre vocês. Eu dizia, espera aí, minha gente, nós estamos falando de gerenciamento. Então, a ideia que se trazia era que gerenciamento era classificação de risco. isso, graças a Deus, a gente conseguiu fazer essa diferença. Pode passar. E, em relação aos pontos positivos, no que diz respeito à identificação dos tipos de empresas, estabelecimentos e serviços que possuem um maior grau de risco, conforme os requisitos previstos na matriz de risco, qual foi o ponto positivo que nós reconhecemos? que, apesar de as vigilâncias ainda não possuírem uma matriz de risco formalizada, vocês sempre desenvolveram modelos de gerenciamento de risco, mesmo sem saber que aquilo poderia ser objeto de matriz. A gente estava falando aqui, quem foi que apresentou o pequeno infrator, o grande infrator? Vitória. Pequeno infrator, o grande infrator, o médio infrator. Isso é uma matriz de risco. É uma forma que vocês identificaram de estimar uma situação para aquela natureza de pessoas, aquelas pessoas que tinham aquelas características. Então, por mais que vocês não detenham uma matriz de risco formalizada, vocês já desenvolveram métodos para estimar esse risco, inclusive para efeito de licenciamento. Então, esse foi um ponto positivo. Reconhecimento sobre a criticidade dos objetos de controle que estão sujeitos à visa. Vocês conhecem a criticidade, mas não conseguem mensurar este grau de risco. E aí, você realmente só vai poder mensurar se você tiver uma matriz. Então, o nosso trabalho de gerenciamento de risco em vigilância sanitária acaba ali antes de a gente saber mensurar o grau de risco, justamente porque não se tem uma matriz formalizada. Pode passar. os negativos em relação aos riscos e à vulnerabilidade, ou pelo fato da insuficiência de dados e também do conhecimento sobre o mapa da saúde, que até então não era trabalhada, as visas, elas identificam os riscos mais evidentes, mas em função da sua complexidade, ou a complexidade do serviço. mas em relação aos demais, apenas com essas demandas externas via denúncia. Então, vocês não conseguem ainda fazer a comparação do risco e da vulnerabilidade em relação ao território. Então, é preciso que essas informações se aliem para que, de fato, haja um gerenciamento de risco adequado. Em relação aos regulamentos e procedimentos que definem o gerenciamento de risco, as vigilâncias, como eu disse, elas não conseguem mensurar o impacto desse gerenciamento em virtude de serem normas que são recentes e que ainda não consolidaram. Mesmo quem já tem, Jeane acabou de dizer, a gente não tem estimativa, porque, para que a gente tenha dados, é preciso que a gente saiba como foi o impacto daquela norma durante a sua vigência. Então, vocês ainda não conseguem ver isso, porque a lei, a minuta de vocês, ainda não está em vigor. Vocês vão ter isso mais para frente. A identificação dos documentos referentes à matriz de risco. Como eu disse, vocês não dispõem de matriz de risco formalizada, mas desenvolvem, de alguma forma, um modelo, uma estratégia de gerenciamento. Em relação às ações sanitárias programáticas, ante também a falta da matriz de risco, ante a falta do conhecimento até do mapa da saúde, os códigos, eles ainda não adotam, eles adotam os instrumentos da Anvisa quanto às ações específicas. Então, hoje é que a gente sabe, hoje é que a gente já trabalha ROIs, hoje vocês já têm condições de contratar uma consultoria, como no caso de Contagem, já contratou uma consultoria para fazer ROIs que sejam específicos, matriz de risco. Então, são questões que, ante esse conhecimento eficaz desses dados, realmente fica difícil fazer ações programáticas baseadas nas prioridades, porque primeiro a gente tem que entender e identificar que prioridades são essas. Pode passar. em relação ao SGQ, a gente já, todo mundo também já entendeu, a partir do próprio curso do AOC, junto com a Anvisa, que um SGQ implantado e operante, ele vai se traduzir em uma padronização de execução de atividades, harmonização de entendimentos e condutas, otimização de recursos e, consequentemente, a elevação da produtividade. Isso que... Não, exato. Eu só queria fazer um parênteses aqui, lembrando a vocês que o Manual da Qualidade, o Manual, o Guia para Implantação do Sistema de Gestão da Qualidade para o SNVS, está disponível no portal do Anvisa, na página do SNVS, em publicações, e em breve estará no AvaVisa. Então, todos aqui vão poder ter acesso pelo AvaVisa de todo o conteúdo do curso que foi disponibilizado pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Eu gostaria de ter feito isso essa semana, que, para mim, era para soltar fogos, mas o pessoal aqui da área que cuida do AvaVisa ainda não deu cartabrante, tartou para soltar fogos. Então, assim que estiver disponível no AvaVisa, vocês serão os primeiros a saberem, acessem os canais de comunicação, vou deixar disponível lá no SimplificarVisa, deixar bem o caminho, se faz a divulgação, porque isso aqui é fundamental. Todos os documentos que aqui geramos, tanto no Manual de Implantação das Diretrizes para os Códigos Sanitários, quanto no Manual da Qualidade e os treinamentos para o gerenciamento de risco, eles vão estar disponíveis no Portal da Anvisa e no AvaVisa, para que vocês possam, não só vocês, mas todas as suas equipes estarem capacitadas ou conhecerem essas ferramentas. Está bom? Pode passar. Em relação aos pontos positivos, já há esse reconhecimento, que o aperfeiçoamento de competências vai facilitar o engajamento das pessoas na realização dos objetivos da qualidade na gestão. E também, vocês demonstraram capacidade técnica de traçar essas estratégias e o planejamento para o aperfeiçoamento e a correção das possíveis fragilidades detectadas na organização. Então, assim, quando vocês, diante desse reconhecimento, quando vocês partirem para o estudo da gestão da qualidade e a implementação da gestão da qualidade, vocês já têm essa, digamos assim, já têm toda essa base de conhecimento para facilitar e dar mais fluidez ao processo de implantação. Pode passar. Não tem muitos pontos positivos, não, não é, minha gente? Porque a gente sabe o quanto é difícil e que a maioria dos estados e municípios ainda não tem um sistema de gestão da qualidade implantado. Então, obviamente, que o manual da qualidade, não se tem ainda o manual e a incorporação desses requisitos do gestão da qualidade também não estão em sua integralidade, justamente por vocês não possuírem o manual da qualidade. Algumas visas participantes, pelo fato de ainda não estar dentro desse movimento de gestão da qualidade, também não dispõem ainda de um comitê gestor da qualidade. Porque se parte disto, de um comitê para começar a desenhar os procedimentos e aí, sim, aquele manual ele vai sendo, ele vai tomando corpo. As informações em saúde ainda são tímidas para que tenha, seja de uso disponível para o SGQ. O planejamento estratégico também não é ainda visto como alicerce para o SGQ. Então, ele não detalha, não detalha os objetivos, não detalha as prioridades. Então, a partir do momento em que vocês pensarem na gestão da qualidade, já tem que pensar nisso tudo. E na existência de gestão por competências, nem todas as visas participantes têm a possibilidade de seus profissionais estarem em constante atualização e em número suficiente. A gente sabe a deficiência das vigilâncias sanitárias em relação ao número de profissionais, em relação até à própria qualificação permanente. Não é à toa que a gente coloca isto, a educação permanente, como um requisito, como um requisito lá na diretriz 1 e 2. Não é isso? Pode passar. A diretriz 6 e 7, comunicação em saúde e gestão do conhecimento. Todo mundo aqui que apresentou foi unânime em dizer não, a gente não tinha quase nada sobre isso. Não é verdade? A gente não tinha nada, a gente até fazia, mas nem sabia que isso era comunicação e gestão do conhecimento. Pode passar. Então, dentro desses benefícios que foram adquiridos, a gente adquiriu conhecimento em relação aos benefícios de bem comunicar na saúde, estímulo à nossa proatividade, interação com a mídia, com as demais fontes de informações confiáveis, aprimoramento da consciência sanitária. Quantos vocês falaram aqui de palestras em escolas, de toda essa interlocução, dessa visibilidade da vigilância sanitária, comunicando à saúde, aprimorando a consciência sanitária de crianças, até desde crianças. Fortalecimento da cidadania, melhores condições políticas e sociais, a remoção de barreiras entre o setor regulado, entre a sociedade e a própria vigilância sanitária. Pode passar. E aí, dentro dessa sessão, nós também trabalhamos os sistemas de informação, a comunicação do risco e a gestão do conhecimento. Pode passar. E aí, dentro da esfera da comunicação de saúde, também tivemos o entendimento de que é uma fonte importante na divulgação das informações sobre a ocorrência de eventual risco à saúde. E daí, se descreve com detalhes uma situação, quais os cuidados, quais as medidas necessárias, a gente viu muito isso, quando a gente precisou se comunicar na época da pandemia. Inclusive, o período da pandemia foi o período de maior produção legislativa no âmbito da saúde. E também, em especial, da vigilância sanitária, que a gente tinha que legislar e dizer o que a gente ia fazer, o que a gente podia, o que não podia, o que o setor... Nem o setor regulado, o que a sociedade podia ou não podia fazer. Então, se viu ali, naquele momento, a necessidade do que é comunicação e saúde. Pode passar. E aí, como... Isso aí pode passar também, que eu já falei, como pontos positivos. Acabei de falar, em épocas de pandemia, ela aumentou a produção, a vigilância aumentou a sua produção legislativa, com leis, com decretos, com normas técnicas. E aí, sim, tivemos até uma maior visibilidade. as pessoas passaram a entender melhor a missão de proteger e recuperar a saúde. O incremento das parcerias. A gente se viu obrigada a fazer parcerias com os atores externos, com vistas à disseminação da informação. Não podia ficar restrito só ali às paredes da vigilância sanitária, porque, senão, não chegava onde a gente queria aquela informação. A clareza de que as funções cartoriais não iriam mais permitir quem só trabalhava de forma cartorial na vigilância sanitária, na época da pandemia, a gente conseguiu entender que aquilo ali nada era a mesma coisa. Que a função cartorial apenas da vigilância sanitária, ela não faz saúde. Ela não dissemina informações valiosas. Então, foi uma percepção muito positiva. A pandemia trouxe essa percepção positiva. A interação com os meios de comunicação e a mídia em geral, a disseminação da informação em face da constante evolução da internet, inovações tecnológicas. Hoje, aqui, se falou, nos... Volmi, inclusive, falou aqui de manhã sobre... Ele ampliou os meios de comunicação, inclusive, até do Paz, utilizando outros meios digitais para a notificação do autuado. Enfim, não só Alfenas, acho que a maioria de vocês também adotou essa possibilidade a mais de chegar junto do regulado. Então, isso se deve à inovação mesmo, tecnológica. O entendimento de que a gestão do conhecimento se perfaz por meios de práticas sanitárias, sempre nessa percepção de redes, de criar redes colaborativas. Vigilância sozinha, ela não consegue fazer muita coisa. Pode passar. Pontos negativos, pode passar. Eu vejo como o principal ponto negativo em relação à comunicação é o sistema de informação. De fato, a gente não tem um sistema ágil, um sistema que permita uma informação de qualidade no tempo e na hora necessária. A ausência dessa coordenação entre as esferas de gestão, com vista a uma resposta oportuna. A utilização de sistemas que permitem apenas essas funções cartoriais. Então, o próprio sistema acaba como incentivando apenas a questão do cadastramento, do licenciamento, ele não se amplia. A ausência de articulação horizontal e transversal no âmbito da saúde em parceria com outros atores. A frágil participação da sociedade no controle sanitário. a gente não viabiliza, a gente não dá meios para que a sociedade também nos ajude. Quando a gente quer, a gente fala muito que a sociedade é um segundo, é um terceiro fiscal. Só que a gente não vê, a gente nem viabiliza um local adequado para receber aquela denúncia. Então, é preciso que a gente entenda que isso é importante. quem quer fazer denúncia quer fazer de forma anônima, não quer estar se expondo, criando batalhas. A falta de atualização na estrutura organizacional da visa, isso é um ponto ainda negativo. Os sistemas de informação que existem ou não existem ou os que existem não são adequados. A falta de acurácia dos dados em razão da multiplicidade de sistemas. Às vezes, não tem nenhum sistema. Quando tem, são vários sistemas que não conseguem filtrar as informações. O cadastro, muitas vezes, também não atualizado, apenas baseado em planilhas de Excel. Pode passar. Em relação à Diretriz 8, esse é, por mais sólido que esteja, é o que sempre traz mais polêmica. Pode passar. A gente já tem um entendimento, todo mundo aqui já tem um entendimento. Na verdade, a vigilância sanitária, ela, desde Carlos Chagas, Oswaldo Cruz, ali, já pegou aquele gancho ali do guarda sanitário que trava e queimava os colchões do povo, que obrigava as pessoas a se vacinarem, pegou aquele gancho ali e veio, só veio melhorando, só veio apurando esse poder de polícia da forma polícia lesca, na verdade. Mas, se tem sim a certeza que é o exercício regular do poder de polícia, que visa a apuração das irregularidades, que essas irregularidades têm que ser apuradas dentro dos critérios e dos rigores da lei, dos limites do poder de polícia, e que é o risco sanitário que vai balizar aquela ação, e que somente em última análise é que, de fato, o processo administrativo deveria ser instaurado. Pode passar. E aí, pode passar. Como pontos positivos, ele é o mais sólido, é o instrumento de ação mais sólido da vigilância sanitária, ele existe em todas as estruturas aqui, todas as estruturas já faziam, mesmo quem não tinha código já fazia o processo administrativo sanitário, porque se baseava nas normas do Estado, nas normas federais. Há uma semelhança dos termos sanitários aplicados, existem uma semelhança. O risco do objeto do controle sanitário é sempre um fator preponderante relacionado à infração. A fase pré-processual, que a gente começou a debater aqui, mesmo antes da modificação da lei, ela foi muito bem acolhida por vocês, participantes. o acolhimento de considerações menos subjetivas acerca da dosimetria da pena, também foi muito bem acolhida. A gente entendeu que tinha um fator subjetivo muito grande em o que era uma circunstância agravante, o que era uma circunstância atenuante. Então, a gente colocar ali critérios mais objetivos vai favorecer o trabalho da vigilância. a abordagem mais transparente acerca da reincidência e da prescrição, porque nem a 6437 fala sobre isso, nem a 9784, que é a lei geral do processo, fala de todas as modalidades de prescrição. Então, isso ficou mais transparente no código. E observou-se também a ampliação do rol das espécies, das penalidades aplicadas, e até de medidas administrativas também. Houve uma ampliação. Pode passar. Então, quais eram os pontos negativos? O rito processual, ele, de fato, antes, quando vocês chegavam, chegaram aqui, a maioria de vocês tinha a condução total, quase completamente pela 6437, ou seja, não existia uma identidade do próprio estado ou do município. A fase da instrução, onde se tem a manifestação do servidor autuante, não observava todas as considerações relativas ao autuado e à infração cometida, ou seja, o relatório que é aquele produto de tudo que foi feito após a instauração do processo, era muito, tinha pouquíssimas informações para quem vai julgar. Então, não tinha considerações relevantes acerca do risco, acerca da defesa, quando ela existe, a capacidade econômica, essas circunstâncias agravantes, atenuantes, enfim, todas essas informações que são importantes para o julgamento. e outra coisa, também não se tenha, não se tinha harmonização acerca do início da contagem dos prazos. Então, muitos de vocês aqui foram muito, contribuíram bastante acerca do início, o estado da Bahia foi um deles, que contribuiu muito também acerca do início, de como se dá a contagem dos prazos, quando é pessoalmente, quando é por AR, quando é, eu achei isso fantástico, do Lucas, ele me ajudou bastante nisso. Então, assim, são contribuições que vão tornar a parte da diretriz 8 de vocês muito mais robusta. A fase recursal, quando não garantida, apresentava um ruído, aqui só tem uma instância, aqui só tem duas, aqui, enfim. Então, são coisas que a gente ainda vai trabalhar, inclusive, os estados, vocês vão trabalhar ainda, estados, municípios, e observando essas questões, observem as instâncias recursais, para que nada seja, não seja mitigado o princípio da ampla defesa e do contraditório. E, por fim, a interação superficial com o LACEN, no que diz respeito à coleta para análise fiscal. Sem LACEN, não tem análise fiscal, não vai nascer processo. Com certeza. Isso aí, precisamos muito trabalhar a questão da rede de laboratórios. E essa rede de laboratórios, preciso conversar com o LACEN. Vai, só um minutinho. Deixa chegar o microfone, preciso ter a voz. Obrigado, menina. Desculpa. Em contagem, nós já tivemos um laboratório. E a justificativa para o encerramento foi que a gente comprava muitos reagentes e produtos sem necessariamente saber o que ia ter para fazer de análise. e o custo do laboratório acabou se tornando inviável. A gente tem o laboratório... A gente tem a FUNED, que é o do Estado, mas que também não comporta a demanda do Estado inteiro. Que outras alternativas você vê para a gente ampliar essa rede sem necessariamente criar um laboratório próprio? Existe dentro da... na área de vigilância laboratorial e a rede laboratória... dentro da Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Sanitária você tem os LACENSE, a REBLAS e foi criado com... Eu peço desculpas porque realmente eu não guardei o número da RDC. Que tem os laboratórios credenciados. Então, existe a rede de laboratórios credenciados da Anvisa que estão aptos para fazer as análises laboratoriais. Aí tem que fazer um termo de cooperação, uma licitação? Como que isso funciona? Não, é simplesmente encaminhar a solicitação de amostra à Anvisa que ela encaminhará para o laboratório credenciado para fazer análise. E na prática, tem uma parte lá no portal que explica isso? Isso, o portal da Anvisa. Beleza. assuntos, rede, laboratórios e saúde pública. Muito obrigada. Pode passar. Tudo que está aqui, gente, para ficar... Entra no portal da Anvisa. Acesse os canais de comunicação. Anvisa está de parabéns nisso. A transparência, a comunicação está muito eficiente. A gente que não está tão acostumado com tanta informação. É verdade. Mas, está lá. Eu sei. E dúvidas, por favor, encaminhem mesmo para a gente. Bota, postam lá. Tenho dúvida com relação ao manual, ao guia de amostra. Isso é muito comum. Quantas vezes a gente recebe? Qual é o fluxo de amostra? Como que eu verifico, caminho a amostra? Pode encaminhar, seja, ou para a área de Laboratórios de Saúde Pública, que é a GELAS, GELAS, G-E-L-A-S, arroba, anvisa.gov.br, que a equipe da Graziele, do Júlio Hermes, são aptos, estão prontos para atender vocês. Então, vamos lá. Só terminando aqui, gente. A diretriz nova, controle e participação social. Pode passar? Pode passar? Porque essa parte toda aí a gente já sabe. E trazer, atores, esse foi o grande objetivo, gente, do controle social lá, desde a 81, 41, 142, é fazer com que esses atores sociais que, historicamente, não estavam incluídos no processo decisório, que eles sejam, de fato, tenham voz. Então, é para isso que serve o controle e a participação social. Pode passar? Então, como pontos positivos. Pode passar, por favor? o reconhecimento da participação da população na gestão do SUS por meio das conferências. Todos vocês aqui falaram de conferências, de conselhos de saúde. Então, isso já foi um reconhecimento geral. a percepção da natureza multidisciplinar e intersetorial da vigilância, que facilita a interação com esses órgãos de saúde e também com outros órgãos governamentais e da sociedade civil, isso no ponto de vista do controle. A criação de uma eficiente rede de informação e comunicação nesses espaços de participação, CIB, CIR, Conselho de Saúde, Fóruns de Vigilância Sanitária, Ouvidoria, a criação de câmaras setoriais, a percepção da importância das consultas públicas, quanto a gente viu aqui a necessidade da consulta pública, até para que a gente entenda, tenha um termômetro, não é, Alex? Um termômetro do que a gente está pensando é o que a sociedade espera e as ações articuladas às políticas públicas de promoção à saúde para além do setor saúde. Então, esse além do setor saúde também vai facilitar muito a nossa vida. Pode passar? Os pontos negativos. Aí entra a questão da ineficiência da nossa rede de informação e de comunicação ao cidadão. Até porque, muitas vezes, a gente não traz a sociedade também como partícipe, como protagonista. A ouvidoria, que muitas vezes ligada à Secretaria de Saúde, quando ela recebe uma demanda, quem está denunciando acha que daqui que chega na vigilância a coisa já tomou corpo. Então, isso é um ponto negativo, é esse pensamento da sociedade. A frágil participação da visa nos espaços de interlocução. é preciso que a gente se mostre. Alguém disse hoje pela manhã, quem não é visto não é lembrado. Então, é preciso que a gente se mostre, que a gente mostre o que veio, mostre qual é a nossa capacidade de agir em prol da população. A formalização muitas vezes exígua das práticas colaborativas. é preciso que a gente compartilhe de fato informações sobre a nossa regulação sobre produtos, sobre serviços, para que as pessoas entendam o que de fato a vigilância faz. E os conselhos de saúde também dão um pouco a prioridade à vigilância sanitária. Porque muitas vezes chama a vigilância sanitária só para criticar, nunca para conhecer. E a gente também faz esse movimento contrário, de não querer ir porque vai ser criticado. Então, é na crítica que a gente se constrói mesmo, é na crítica que a gente diz que não é assim, é assado, e assim a gente vai conseguindo ter espaço. Pode passar? E, por último, financiamento. Pode passar? Nós já sabemos que o financiamento tem dentro do seu escopo um papel institucional das três esferas de gestão, que ele está atrelado efetivamente ao nosso planejamento estratégico, que ele tem como objetivo o aperfeiçoamento e a melhoria da qualidade das ações de visa, isso tudo em prova dos interesses da cidadania. Pode passar? Que ele é permanente, específico, crescente e deve ser suficiente para assegurar os recursos e as tecnologias necessárias ao cumprimento do papel institucional das três esferas. Então, para que a gente consiga assegurar esse financiamento, é preciso que a gente saiba planejar. está lá no início na diretriz três. O planejamento é que vai efetivamente dar solidez aos recursos que, porventura, vão chegar para que vocês executem as ações. Pode passar? Dentro do... Pode passar? Então, quais são os pontos positivos? O entendimento sobre a importância da definição dos recursos financeiros. Cadê? quais são os recursos financeiros onde eles estão? Então, é correr atrás, saber identificar que recursos são esses. Reconhecimento da importância da lei de criação de taxas da vigilância sanitária. Não existe tributo sem uma lei anterior que o defina. Então, se você atribui um valor, porque isso é comum, atribuir um valor sem uma taxa, isso é ilegal, é inconstitucional. Então, a importância da lei de taxas, o entendimento de que os recursos devem estar vinculados no plano de saúde e na programação anual, e que a prestação de contas vai se dar por meio do relatório de gestão. Isso aqui todo mundo sabe. Como pontos negativos, pode passar? O planejamento não está idealizado junto com as necessidades do território, então, a gente não fez o reconhecimento com o nosso mapa da saúde. A aplicação dos recursos, muitas vezes, destoante da política de saúde estabelecida no território, falta de prestação de contas à sociedade, aos conselhos, aos órgãos de controle, quanto aos conteúdos, quanto aos prazos, a falta, o estabelecimento das fontes de arrecadação, que fontes são essas, minha gente? É preciso que a gente identifique essas fontes. A ausência do sistema de auditoria e avaliação, com vistos à avaliação do desempenho, da qualidade e da resolutividade, a falta de modelo centrada na gestão da qualidade e no gerenciamento de risco. Tudo isso, não tenham dúvidas, vai impactar no cenário do financiamento da vigilância sanitária. Pode passar. Até eu cansei. A menina do slide também cansou. Ufa! Então, vamos direto ao ponto. Essa transformação, uma reflexão que eu trago para vocês, trabalhada no projeto Código Sanitário, depende única e exclusivamente da vigilância sanitária, gente. Não. Depende de quem? Pode passar. É um conjunto, não é, minha gente? Depende de nós, depende da nossa iniciativa. Sentados, a gente não vai fazer nada. Depende da nossa perseverança de ir atrás, de ir buscar, de catar os recursos, de ter espaço para a gente poder conversar, para a gente poder nos mostrar. Depende de... É a perseverança que vai nos levar adiante. Depende do trabalho que entregamos, porque, quando a gente entrega um trabalho de qualidade, as pessoas valorizam e as pessoas acendem um alerta. Espera aí, ali tem gente que sabe onde meter o nariz. Depende do network que fazemos. Vocês viram isso aqui? Vários colegas mostraram isso aqui. Depende do network, a gente, a vigilância tem que saber fazer network, tem que saber estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Identificar os parceiros, identificar os stakeholders. Aqui a gente viu quais são essas pessoas, Ministério Público, cadê ele? Juliano disse hoje, tem gente que consegue carro para vigilância no Ministério Público. Por quê? Porque chegou lá, porque foi lá, a futucar e achou. Então, depende do network que a gente faz, depende da rede colaborativa que criamos. A vigilância na sua ilha, ela não vai adiante. E, se tiver um tubarão, é que ela não vai mesmo. Então, é preciso que a gente saia e que a gente se mostre. E, além de tudo, gente, depende do amor, não é, Renata? Depende do amor que nós desempenhamos no nosso trabalho. Do Paz, agora. Do Paz, com Z, não é, não é, Valmi, depende do amor que a gente desempenha. E, se vocês estão aqui, ouvindo, ouvindo a mim, ouvindo a Alex, ouvindo vocês próprios, durante três dias, o mesmo assunto, é porque eu tenho certeza que vocês amam, tanto quanto eu, tanto quanto o Alex, tanto quanto todos vocês que fazem a vigilância sanitária. Pode passar? É isso aí, gente. Muito obrigada. Eu que agradeço muito. Eu acho que essas palmas é para vocês, gente, para vocês, para todos vocês. Palmas para vocês. Essas palmas são para todos nós. Quem avisa sozinha, ela não faz nada, não é, Alex? Obrigada, Márcia. Larissa, vem aqui, por favor. Gente, ainda não acabou, ainda não liberou o lanche, está quietinho lá, então não adianta sair correndo ainda. Ainda não adianta. Nós estamos quase encerrando. Mas, enquanto eu preparo lá a minha apresentação, todos já conheceram a Larissa, grande colega, trabalhamos juntos, para quem não conhece, eu e a Larissa entramos quase juntos lá na Vigilância do Estado do Rio de Janeiro e fizemos muitas ações juntos, subiu muito bom. O pessoal não gosta de subir na Rocinha, a Rocinha é tão tranquila. O Rio de Janeiro é tão ameno. Tão ameno, gente. A barreira do Vasco é tranquila. É mesmo. Larissa, a Larissa, representando aqui, trabalha na gerência de tabaco e fumígenos e... Errei? Não, está certo. É um nome enorme. É um nome enorme. E ela tem alguns informes que eu acho importante aproveitar esse momento de vocês e que tem sempre interesse. Eu queria aproveitar e agradecer a Stefânia e toda a equipe que são parceiras aqui, todas as reuniões e eventos que a gente convida... Não, para ele ficar aqui no meio mesmo. Todas que participam e têm grandes ações, contem com a GGTAB como parceira nesse trabalho árduo e complexo que é a fiscalização da propaganda desses produtos. Está bom? Obrigada, Larissa. Seja bem-vindo. Alex, eu queria, então, em nome da Stefânia e da Patrícia Castelo, agradecer o convite. Foi muito bacana poder compartilhar com vocês esses três dias. Eu sei quão árduo é o trabalho das vigilâncias, principalmente as vigilâncias municipais. Como o Alex falou, eu trabalhei em uma vigilância sanitária estadual, mas eu sei que é supercomplexo o trabalho da vigilância municipal. Então, assim, o objetivo, o meu objetivo aqui, na verdade, foi compartilhar com vocês algumas experiências para que vocês também conhecessem um pouco do trabalho da Anvisa. não é tão diferente do trabalho de vocês em algumas questões, em alguns temas. Como o Alex falou, a gente tem feito alguns trabalhos com algumas vigilâncias com relação a esse tema que é o produto fumígeno, que já é um tema bastante diferente da rotina de vocês. A gente sabe que, muitas vezes, é bastante desafiador. Então, quando a gente vai nas capacitações, a gente não tem nem a pretensão de pedir para que vocês façam ações específicas ou que tenha essa pauta, digamos assim, como prioritária, porque a gente sabe da complexidade que é o universo de atividades a serem inspecionadas por municípios. Mas é para vocês conhecerem realmente o tema, aguçar um pouco esse olhar. Muita gente não conhece o tema. Eu mesma, quando trabalhava na Anvisa, na área de portos e aeroportos em fronteira, junto com a Cecília, e só fui conhecer realmente mais a fundo o tema do produto fumígeno quando fui trabalhar na GGTAB. Então, ele é bastante desafiador, não são só os produtos que geram fumaça, que têm queima, a gente tem produtos que não geram fumaça. Então, só quando a gente vai para a área é que a gente conhece realmente a realidade desses produtos. Então, quando a gente vai nessas capacitações, é muito mais para vocês conhecerem esse universo e para sensibilizar. Quando estiver fazendo lá uma padaria ou um estabelecimento, olhar, entrar e olhar, saber se aquele expositor ali está correto, quais seriam as regras de exposição, de propaganda, e para que vocês possam ampliar esse olhar. Então, dito isso, alguns colegas até falaram, será que vocês não poderiam fazer uma ação num município tal? Ou será que vocês não podem visitar a gente num outro município? E, assim, a gente é uma equipe enorme, gente, de duas pessoas para o Brasil todo. Realmente, é uma equipe, assim, uma equipe imensa, imensa, de duas pessoas. Então, por mais que a gente, assim, a gente gosta de fazer essas capacitações, essas ações articuladas, mas nem sempre a gente consegue fazer. Então, já está no nosso planejamento estratégico, já estava no ano passado, esse ano se foi reforçado, a gente está elaborando uma capacitação que vai ser lançada no AvaVisa para todos os municípios. Isso é uma parceria da Anvisa com a Opas. Então, a gente já está avançando nessa discussão. A gente tem um colega que tem uma expertise muito grande no tema. Atualmente, ele até está na Universidade da Califórnia, ele trabalha o tema do produto fumígeno em um ambiente que só discute estratégias da indústria, enfim, tudo isso que a gente tenta regular. Então, o André, ele é a pessoa que está juntamente com os colegas da OPA fazendo, construindo esse material. A gente tem nessas nossas andanças visto também quais são as maiores dúvidas, quais são os maiores questionamentos, quais são aqueles temas que acabam gerando maior conflito. E a gente pretende, então, trazer tudo isso para esse curso do AvaVisa, para que a gente possa, aí sim, ampliar o conhecimento e alcançar o maior número de pessoas possíveis, de profissionais de vigilância sanitária. E, se vocês tiverem alguma dúvida, então, vocês podem estar encaminhando para a gente, o e-mail é ggtab, T-A-B, G-G-A, ggtab, e arroba anvisa.gov.br. A gente recebe muitas dúvidas, muitos questionamentos, a gente até fala, porque, até quando a gente vai fazer a capacitação, existe uma troca muito grande entre vocês, porque vocês conhecem a realidade de vocês. Ah, fui no estabelecimento, a situação era essa. Fui no outro, a situação era aquela. Para a gente, é até difícil prever todas as situações que vocês encontram no dia a dia da fiscalização. Então, quando vocês tiverem uma dúvida, quando se depararem com o produto, quando tiverem dúvida com relação a se esse produto é ou não, já vou aqui abrindo mão, já vou abrindo aqui falando algo que é super polêmico, não existe fumo para narguileia que não tenha tabaco, então, não existe essência de narguileia, tudo fumo para narguileia, isso aí é o top 10. Toda vez que a gente vai, não, mas aqui, esse estabelecimento diz que ele só é essência, não existe isso. Todo produto utilizado em narguileia, ele possui tabaco, portanto, ele é obrigado a ter sim, registro, não visa. E todos os outros temas que vocês acharem polêmicos, ou se vocês tiverem dúvidas, quando vocês se depararem na fiscalização de vocês, vocês podem estar encaminhando para a gente que a gente vai ter o maior prazer de auxiliá-los. Está bom? Mais uma vez, obrigado, obrigado pela troca. Desculpa se algumas falas podem ter trazido mais dúvidas do que auxiliado na discussão. A gente só agradece. Mas foi muito bacana poder partilhar esses três dias com vocês. E parabéns, mais uma vez, pelo trabalho de todos. Então, obrigado. Obrigada. Gente, o Alex vai ter uma apresentação, não é, Alex? Mas antes eu queria, até que a gente já está nesse ponto final, agradecer. Eu tenho um profundo carinho por todos vocês aqui. Uns eu já conhecia, outros eu passei a conhecer e passei a ter um enorme, um enorme carinho, uma enorme admiração. Agradeço à Anvisa, por meio do doutor Jonas, que capitaneou e comprou a ideia do projeto, ao Alex, ao Arthur, que iniciou esse projeto conosco lá em 2020. Eu tive a grata, alegria de participar. Agradecer também à Cecília, que foi uma mão na roda e muitos aperreios que a gente passou juntas. O Éder, que também acompanhou. Então, assim, é uma rede colaborativa, não é, minha gente? Então, eu agradeço demais, mas os protagonistas, de fato, são vocês. Foram vocês que fizeram com que o manual, que hoje a gente vai apresentar um pouco melhor, um pouco mais robusto, atualizado, mais moderno, foram vocês. Vocês foram os protagonistas. Então, muitíssimo obrigado, Bahia. Muitíssimo obrigado, Maringá. Muitíssimo obrigado, Visa Manaus, Belém. Pessoal de Congonhas, é o amor aqui. Contagem, Paulo. Agradeço demais a sua colaboração. Manuel. Ribeirão das Neves. Adorei passar três dias em Minas. Quase volto falando assim, como vocês. Eu, Zébio, os meus grandões preferidos. Maquele, a ser o pessoal de lá. O pessoal de lá do Ceará, da Visa do Ceará. Minha Paraíba. Não é minha, mas eu quase sou paraibana. Então, minha Paraíba querida, Vitória. O pessoal da Vigilância do Espírito Santo. As minhas Vigilóvers, de Pinhais. De Pinhais. Faltou mais alguém? Cadê? Alfinas. É o quê? Hoje que eu falo, Congonhas, Contagem, é o amor. Alfinas, que também... Wagner, você é uma figura iluminada. Perfeito. Você nos traz amor, você nos traz paz. Eu não posso falar muito não, viu, minha gente? Porque eu sou uma manteiga derretida, mas você nos trouxe Jesus hoje. muito obrigada, viu? Vem contar Belém, falou Belém e Manaus. Belém, falei. Manaus. Infelizmente, o Estado do Pará não pôde estar presente, mas também contribuiu dentro das possibilidades dele, do Estado. E é isso, gente, só tenho muita gratidão. Muito obrigada, Alex. Muito obrigada. Eu que agradeço. É uma parceria que a gente vai estar trazendo, já vem desde 2020. Esperamos fazer, dar continuidade a isso. Claro que são novas estratégias. Os projetos de fortalecimento e de melhoria de atuação da vigilância sanitária fazem parte do nosso portfólio das ações de vigilância sanitária que a gente promove. Então, já foi pedido até na área de eventos, a Herodotica não está aqui, mas de ter um calendário. Todos vocês cobram isso da gente. Agora, nessa situação, a gente ter realmente um calendário de eventos com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, não só em Brasília, mas também nos Estados, nas suas regiões. Não adianta só trabalhar, trazer. Claro que vocês serão sempre bem-vindos, mas aqui a gente só consegue trazer 200 pessoas. Agora, se a gente consegue fazer isso, levar isso para o seu Estado ou para a sua região de saúde, podem chamar todas as áreas aqui da Anvisa. Não só a SNVS, a GGFIS, a GGTAB, a GGMON. O que vocês necessitam estar atuando no seu território? como que o Estado, junto com os três entes, o Estado, a Anvisa, que a União e o município, podem estar atuando na sua melhor região de saúde. Então, ter eventos, voltar a ter eventos presenciais, mas com ações estratégicas, não da rotina. A rotina você trata diretamente com o Estado, diretamente com a área da Vigilância Sanitária, se é dúvida de uma inspeção, se é uma inspeção ou ação conjunta. São ações de rotina. O que nós temos que trabalhar são essas ações do planejamento estratégico que realmente vão trazer resultados para a minha sociedade. Que realmente vão trazer, opa, o meu trabalho está trazendo uma amplitude na economia, na oferta desse serviço, desses produtos e, além disso, eu tenho trazendo segurança à saúde, promovendo, o que eu sempre falo, a Vigilância Sanitária é a maior promotora de saúde. Está certo? Muito bem. Então, lembrando a vocês, antes de sair, fazer aqui o final da nossa dinâmica final, lembrando, então, todos que vão partir amanhã para fazer a prestação de contas. Está certo? Então, tira o print, manda para o e-mail, para mim ou para a Cecília, das passagens e dos certificados. Todo mundo recebeu 24 horas. Olha, já tem capacitação de 24 horas. Ganha lá da progressão. Pessoal da progressão aí, Um dia que, aparece lá, 24 horinhas. Conta para a progressão. Apenas... Para a direção do órgão, não é? É, a direção tem lá, 24 horas na progressão. Mas eu fico muito feliz, eu acho que foi um ambiente muito saudável, muito alegre, participativo, esperamos que as próximas a gente seja assim, não seja aquelas reuniões chatas, conversando, falando, trazendo. Porque eu acho que aqui a gente não trouxe só lamura, a gente trouxe soluções, gente. Muitos de vocês trouxeram soluções, e eu acho que eu fico muito feliz, ninguém trouxe chateação, aquela coisa chata, nem fomos tão dos professorais, aquela coisa de... Eu nunca sou, nunca sou. Então, vamos lá. Já tem internet, então, como já tem internet, todo mundo com a internet ligada, pergunto a vocês. Quais são os benefícios, ou qual o benefício que a adoção dessas diretrizes que nós temos no manual vai trazer para o seu código sanitário? Acessem lá, vejam aí se está funcionando. Ok? São 40 pessoas aqui, não é possível só 30 responderem, 25 responderam, não. Tem que ter mais gente respondendo. Vamos lá. Enquanto isso, o café está lá esquentando. Pode compartilhar já a tela, vamos ver como é que está a resposta, é uma resposta só, tá gente? Vai lá em present, isso. O Vigilover vai ganhar, vamos lá, quem vai votar no Vigilover? Agora tem que votar no Vigilover. Ah, não. Olha lá, o Vigilover está ali, gente. Não está no COE, vai ter que votar no COE. Vou ter que votar no Vigilover. O cara ganhando já. Gente, Vigilover, só 32, tem mais, tem que dar 40 aí, 35, faltam 5. Faltam 4. Faltam, opa, tem mais, mais gente, 42, 43, ô, cara. Que bom. O Vigilover ganhou. Pronto, o Vigilover é o maior benefício, é o amor, o amor é o maior benefício que você tem no COE sanitário. Pronto, está aprovado, é só o amor. E é isso mesmo. Por favor, volta, volta a projeção do Lovers aí. É porque já foi mais, chegou todos lá, isso. O Vigilover ganhou, entendeu? Então, pronto, é o Vigilover. Mas, o mais importante, eu acho que é assim, a inovação, eu gosto de alguns termos que estão aqui apresentados. Desculpe, deixa eu voltar aqui para o meio, senão o povo briga comigo, está certo. Então, eu tenho o quê? a inovação, a harmonização e a segurança. São alguns termos que eu acho que são os benefícios que realmente trazem para o Código Sanitário. Eu sei que vai dar mais trabalho, mas é um mais trabalho eficiente, com segurança. Está certo? Trazer eficiência do seu processo de trabalho e a segurança do seu processo de trabalho. Claro que no início dá trabalho. Não tenho dúvida disso, gente. Qualquer processo de inovação, qualquer processo de mudança do status quo, está certo? Isso dá trabalho. Também para você convencer, não só o seu colega, o seu gestor, e convencer a sociedade. Está bom? Alguém quer fazer algum outro comentário? Fica livre aí, por favor, as meninas. Aqui, por favor, vamos aproveitar. Dá tempo ainda que o café não ficou pronto, não está esquentando lá o café. Aqui não é café de cápsula, não. Então, tem que esperar. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Bem, o meu comentário é breve. Eu vou resumir em uma única palavra, gratidão. Gratidão a vocês que estiveram aqui comigo esses dias. Gratidão, principalmente, à Anvisa, por ter me proporcionado tanto conhecimento nesses dias. e gratidão ao direito sanitário que hoje eu vejo que os meus conhecimentos se ampliaram para poder ajudar mesmo a própria vigilância nos processos diários. E, realmente, eu confesso que eu me emocionei bastante com a fala de muitos de vocês, certo? E me senti realmente acolhida e me identifiquei muito com os processos de vocês e vi que, apesar da regionalização ser tão distinta, ela é também tão próxima. Então, muito obrigada a todos e, principalmente, à Anvisa, em nome do Alex, da Diná, da Cecília, da Dolores, que nos escolheu para apresentar. Pode levar a Dolores, a toda a equipe do Estado que foi muito carinho. Realmente, tem muito carinho para todos vocês, mas a Dolores é 10. Pode mandar um grande abraço para ela. Muito obrigada mesmo, viu? Amiguinha de coração. Marisa, depois Renata. Pronto. A minha palavra, quando foi levantada, foi inovação. eu acho que essa palavra, eu acho que traduz muita coisa e que casa perfeitamente com o momento que a gente está tentando viver na Bahia e que eu vejo que também todos nós que estamos na vigilância estamos caminhando para trazer e fazer e mudar, sair lá do Oswaldo Cruz e caminhar com mais qualidade, caminhar com mais participação. E queria, assim, não é só parabenizar, mas também me sinto muito agradecida pela oportunidade, pela forma como foi conduzido todo esse processo, pelo aprendizado, pelo que nós construímos, por aquilo que ampliou, que ampliou os nossos limites, o que eu enxergava, às vezes, com o olhar, deu uma amplitude muito boa e a metodologia, então, eu só tenho a agradecer realmente e parabenizar vocês, Alex, Dinah, Cecília e toda a equipe, acho que que a Anvisa como um todo está de parabéns e muito obrigada. Marisa, pessoal da Divisa da Bahia, da CVS Bahia, vocês sempre trabalharam e ajudaram muito desde o início, desde lá de 2020 quando vocês, então, você, a Hugo, a Raoni ali, parceiros mesmo, mais uma equipe parceira, vocês ajudaram e têm contribuído muito em todos os projetos, não só do colégio sanitário, mas no que a gente está trabalhando com as ações estratégicas, a Bahia tem ajudado muito nesse trabalho. Muito obrigado. Pode contar com a gente sempre. Renata? Alex, Dinah, Cecília, eu queria agradecer, na verdade, estou agradecendo e meu sentimento, não diferente da Leila, que é de gratidão, muita gratidão, porque, assim como eu, acredito que muitos dos colegas aqui, é a primeira vez que está aqui dentro da sede da agência, nós estamos aqui, e vários profissionais da saúde pública vão se aposentar ouvindo falar da Anvisa, uma Anvisa tão distante, uma Anvisa que a gente fica imaginando como é que é, sem a gente conseguir estar aqui com vocês, ao vivo e a cores, nos apresentando, sendo acolhidos, então isso é muito emocionante para nós, sabe, Alex? Muito mesmo, porque é quase que uma figura lendária no nosso imaginário, a Anvisa. A gente não é fada, a gente é culto de fada, não, nós não chegamos. Aí a gente chega aqui, a gente deslumbra, a gente quer tirar foto ali para aparecer a Anvisa, não é? É emocionante. Pegaram o presidente e tiraram foto. Ótimo. Parabéns. Mas não se preocupem, a gente, a gratidão não vai ser a primeira e última vez que vocês viram aqui, não, gente. Pode ficar tranquilo. Que bom. Prometo a vocês que não vai ser a primeira e a última vez. Pode ser que não seja mais o Alex, mas a instituição, todos nós somos servidores públicos. Ano que vem não seja o Alex, mas a assessoria, assim como todas as áreas da Anvisa, estarão sempre presentes para colaborar com vocês. Pode ficar tranquilo. E aí o mais legal de tudo isso é que a gente chega aqui e é claro que existem municípios, estados que estão trabalhando há mais tempo, tem um corpo técnico mais robusto, estão à frente em várias questões, mas quando a gente se junta e nessa humanidade nós vamos percebendo que todos nós somos falhos e que tem espaço para melhorar, é muito gostoso. é muito bom sair daqui, Alex, não com a sensação de que a gente agora sabe tudo, mas muito pelo contrário, com uma sensação de que conseguimos dar conta de absorver uma série de conteúdos preciosos e agora eu quero realmente manifestar aqui os meus elogios pela organização, não só do seminário, mas de todo o programa. Foi formidável. e eu acredito que para muitos de nós, e aí eu vou confessar, para mim mesma, demorou fazer sentido. Eu falei assim, gente, essa coisa está meio sem perna em cabeça, isso vai dar em alguma coisa? E, afinal de contas, cheguei aqui junto com os colegas e mesmo que a gente tenha muita coisa para melhorar, nós temos uma minuta de um código. Ótimo, exatamente. Muito obrigada por tudo e, mais do que nunca, a todos os colegas, a minha gratidão imensa por todos os compartilhamentos que fizemos aqui. Vocês são muito queridos. Ótimo, parabéns para vocês. Jane, calma, que ainda não terminou a minha apresentação, não. Jane, por favor. Para a gente partir para a segunda. Eu queria também reiterar o agradecimento dos colegas. Acho que, em nome do Espírito Santo, a gente também fica muito agradecido. Eu acho que cada vez que a gente se encontra, a gente se empodera e a gente percebe que os nossos problemas guardadas devidas proporções, eles se repetem. Então, acho que os nossos anseios são os mesmos, independente do tamanho das nossas instituições. E o que eu percebo, graças a Deus, a vigilância, a gente muda ao longo dos anos. No amor ou na dor, a vigilância muda. E aí, quando a Diná colocou ali aquela questão da CIB, se eu chegar lá na vigilância, o que é CIB? O que é CIB? que os profissionais não sabem. Mas aí eu vou fazer uma observação muito singular também do meu território. E, fazendo a meia-culpa, eu acho que, por muitos anos, nós não cultivamos o sentimento de pertencimento do SUS. Exato. Então, a gente se vê muito com o braço lá fora, nos espaços extramuros do SUS. e, para dentro, a gente não tinha esse sentimento de pertencimento. E aí o gestor também nos enxergava dessa forma. Só lembrava da gente quando acontecia algum problema, de alguma interdição, e aí lembrava que existia a vigilância ou, num caso, de um surto. Mas eu acho que a pandemia veio mudar muito isso e colocou e sinalizou muito a importância da vigilância. E, graças a Deus, eu acho que isso vem mudando e, cada vez mais, a gente vem se aproximando dentro dos espaços institucionais do SUS, nos pertencendo cada vez mais ao SUS, entendendo que existe um colegiado intergestor bipartite, que nós precisamos estar lá, numa CIRC, que nós precisamos estar lá e que nós precisamos nos fortalecer. E eu acho que isso é bonito demais, de assistir toda essa transformação. eu, nos meus 16 anos, nunca vi tanta transformação e tanto destaque às ações de vigilância como eu tenho assistido nos últimos anos. Com o SGQ, agora com essa proposta de estarmos aqui. Então, não é estar com a Anvisa, a gente lá no município e a Anvisa aqui, é estar aqui, olho no olho, ombro no ombro, e a gente construindo cada vez mais. Então, também deixo meus agradecimentos aqui, fico muito feliz de ter conhecido todos vocês, são tantas potencialidades, tantas emoções vividas nessa manhã. Obrigado. Obrigado, foi um prazer conhecer todos vocês. Deixa eu partir para a próxima? Vamos lá, senão a gente vai ter mais momentos, pode ficar tranquilo. Próximo slide, por favor. Mais uma vez, vocês aprenderam como é que a gente... Dinam, eu comecei a gostar dessa questão, não é? viram que eu estou aprendendo, eu como... Eu nunca vou deixar de ser professor de escola, de ensino médio e da universidade. Também é o que o meu primeiro emprego é de professor. mas sobre usar as tecnologias. Quais são os desafios? Todo mundo está aqui agradecendo, 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 mas é muito trabalho, vocês botaram lá, muito trabalho. É trabalho com amor, com dedicação, mas quais são os desafios? Como é que eu vou chegar lá no meu território, convencer secretário, prefeito, vereador, deputado, governador? Como é que eu vou chegar lá? Uns foram mais fáceis, uns são mais difíceis. E mesmo assim, como é que eu convenço a minha equipe, todos os outros demais? Um é fácil, um aqui está convencido, Eusébio está tranquilo, está tudo lá, está tudo dominado, contagem está dominado, está tudo resolvido. Vitória já está tudo pronto, como é que foi o grande desafio lá? Vocês, Vitória, Viacruz, botaram, foram 15 anos, é isso? 15 anos, essa é a nossa Viacruz. Vocês são resistentes, resilientes, persistentes, tem que mostrar, vocês é que tem que mostrar para todos os outros aqui, como que a persistência eu vou ganhar, eu ganho louro daquilo que eu plantei há 15 anos atrás. É isso que é importante. Vocês são perseverantes e hoje vão contar os frutos de tudo isso. Vão colher os frutos de tudo isso que vocês trabalharam. Parabéns. Já tem quanto? Vamos lá? Quanto que eu tenho? É o penúltimo, vamos lá. Se ganhar o Viger Lovers, aí eu vou dizer que isso aqui está... a articulação é o mais desafiante. Tempo, mas articulação e comunicação, concordo, esse é um grande desafio para nós na hora de pensar num código sanitário. Consenso, convencimento, é isso. A palavra está dada aí para vocês. Everton, por favor, a palavra é sua. Enquanto o povo está votando, enquanto o pessoal está aí. Bem, quero falar como diretor, que com relação à direção, um dos grandes impasses que eu enfrento junto à vigilância é quando o diretor tem que resolver questões interpessoais. Então, quando a gente chega na Anvisa, e eu considero vocês uma coisa que eu uso muito sempre, considero vocês como águias. Passei a considerar vocês como águias. E eu sou um admirador de águias, porque vocês nos trazem um certo conforto de conhecimentos, o amparo jurídico, quando olho para a dona Diná, acaba nos fortalecendo nesse sentido. E quando vocês vão lá, o Alex vai lá, a dona Diná, isso nos ratifica o nosso embasamento para que a gente possa pensar de maneira macro. Porque eu, Everton, penso de maneira macro. E quando eu tenho que parar como diretor para resolver situações interpessoais, isso me incomoda profundamente. Então, só o fato de sair de Manaus, vir para Brasília, e a gente passar a olhar Manaus de uma outra maneira, a partir de agora, por exemplo, eu estou aqui, mas WhatsApp, Visa, doutor, está acontecendo isso, 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 e a gente tem que, às vezes, sair daqui, ir lá para fora, e falar, meu irmão, preciso me concentrar aqui para aprender algo. Esquece um pouco, doutor, e semana que vem a gente volta para a conversa. Mas é isso, fica aqui a minha admiração por vocês, que constituem, que fazem parte da Anvisa. Meus parabéns, e também é um privilégio estar aqui com todos aqui, representantes, membros de todas as visas, é um privilégio isso, nos fortalece, nos engrandece. Eu deixo claro que como me considero águia, como me considero um admirador de águias. Então, a partir do momento que a gente vê as águias, a gente tenta se aproximar delas, porque elas têm conteúdo e muita competência, muito brilhantismo para nos passar. Obrigado. Eu que agradeço, muito parabéns. A equipe toda de Manaus, você está dirigindo uma grande equipe, Everton. Nós tivemos o prazer de estar lá em Manaus, tanto pelo projeto de qualidade, de adotar um sistema de gestão com requisitos da qualidade. Vou usar esse termo para evitar o CERC, e é muito importante. Então, assim como vocês, como a Paraíba também tem adotado, e a gente poder expandir isso para a mudança da atuação da vigilância sanitária. E entendo perfeitamente as dificuldades de nós como gestores, eu como coordenador, tendo que atender a todo mundo ao mesmo tempo, falei, pô, não espera nem para almoçar, pô, liga no meio do almoço, gente, pô, por favor, está no almoço. Mas é isso, fico muito feliz. Então, sabemos que um desafio para o Código Sanitário é a articulação intermuros e extramuros. Até mesmo interno é muito difícil. Então, para encerrar, gente, agora é a avaliação, nossa pesquisa de satisfação. Agora sim, finalmente nós estamos concluindo o nosso trabalho, o próximo, então, eu gostaria que vocês avaliassem agradecer todo esse trabalho, que é um trabalho todo da Anvisa. Agradecer, Euda, por favor, mais uma vez a toda a equipe de eventos, que sempre é o parceiro, como disse, nós começamos no início do ano com um evento de coordenadores estaduais, muitos aqui estavam presentes, não é isso? Esperamos que esse encontro dos coordenadores estaduais seja permanente, um calendário anual dentro aqui da Anvisa, que vocês podemos estar trabalhando, assim como os encerramentos de todos os nossos projetos. Também façam parte de um calendário anual. E é isso que a gente precisa cada vez mais melhorar, e eu trabalho aqui como coordenador de articulação, esse é o maior desafio, melhorar a nossa articulação, a nossa interlocução e a nossa comunicação. E eu sei que é difícil chegar a 5.570 municípios, e esse trabalho não é, será sozinho com a Anvisa. Não é só a SNVS, é a área de eventos, é a gerência de tabaco, é a gerência da Gegemon, é a Gegefiz, é a Gegepaf, GSTCO, as EGTES, as REG, não é? Então, como que eu posso fazer boas regulações? Eu preciso utilizar os exemplos da própria Anvisa. Como que eu posso melhorar a minha comunicação? Como que eu posso melhorar a minha atuação dos meus processos e serviços? Como eu vou adotar o gerenciamento de risco? As experiências estão aqui, não podem ficar e aí, realmente, a visa não pode ser uma ilha. Nem a vigilância sanitária pode ser uma ilha, apesar de ser os diferentes feudos. Isso é uma realidade. Nós vivemos, muitas vezes, nós somos feudos. E aí, tem os senhores dos castelos, é verdade mesmo, é uma realidade. E a gente, esses conjuntos de feudo é o que forma o nosso sistema nacional de vigilância sanitária. Mas a gente tem que quebrar e criar essas pontes. E é um trabalho árduo e difícil. Então, votem aí, se tem várias atividades, todos já... Podem mostrar, por favor, como é que está a nossa avaliação? Já quero saber. Quero saber o que partiu para o pessoal de eventos, para mostrar onde que a gente tem que melhorar, não é, Ilda? Todo mundo deu cinco assuntos apresentados, atendeu às expectativas positivas, pretendo participar de próximos eventos. Todo mundo quer participar de próximo evento. Essa foi fácil, pergunta fácil, por favor, eu utilizo ali. Vamos ver, vamos ver. Vamos lá, vamos... Tem mais, desce a folha, eu acho que a gente tem que mudar a página. Vê se consegue mudar, acho que... Não, não. Não, acho que tem aqui uma setinha, aqui no finalzinho. Só tinha cinco perguntas? Não, tinha mais, não tem não? Não. Ah, então, instalações, então, o pessoal, então, isso mesmo. Instalações atendeu, o evento foi maravilhoso, pode falar para o Christian, toda a equipe, está aí, eu vou mostrar lá que a gente está bem. Está bom? Então, esse evento só foi possível graças ao trabalho da área de eventos, a Cecília, ao Éder, que foram dez. Mais uma vez, sem a minha equipe, eu não faço sozinho. ainda trabalho sem a equipe, todos ali contribuíram muito para que esse evento fosse possível, a gente está entregando esse evento aqui a vocês, está bom? Então, muito obrigado. Então, Ilda, posso encerrar o evento? Alex, fala que tem brasileiro, eu pergunto. Não, exato. Isso, então, não posso esquecer, a gente vai fazer agora, o Geraldo quer falar sobre, por favor, Geraldo. me leva, Geraldo. Gostei, me leva, Geraldo. Hashtag, me leva, Geraldo. Hashtag, me leva, Geraldo. Essa foi muito boa, gostei. Essa você vou levar, hashtag, me leva, Geraldo. Dizer para todos que estão aqui, que a Paraíba está contando as horas e os minutos para vocês estarem lá. Lá, primeiro, é conhecida a cidade onde o sol nasce primeiro. Às 5 e 15 da manhã, o sol já está pronto, esperando vocês. Levem roupa, os finos, esqueçam os casacos, mas, de preferência, saibam que procurem nós vamos tentar colocar no Teams ou nos grupos algumas sugestões de pousadas, de hotéis, para facilitar a vida de vocês. Para que possa, cada um dentro das suas posses, chegar lá e aproveitar o melhor. Na segunda-feira, Alex, já tem com o Dinar. Na terça, na verdade. Na terça, não é? É, mas eu vou mostrar a programação. Já no dia 20, já temos programação. Vamos lá. Então, eu acho que o Geraldo está trazendo, a programação, Geraldo, já está pronta? Está pronta, sim. É aquele link que você já, você postou, não foi? Do nono Simbra Visa? Você pode? Sim, posso mandar para o grupo. O que eu conversei aqui com Renata, Renata me pediu, Congonhas já me pediu e eu vou fazer. Eu sei que tem uma dificuldade de patrocínio da Anvisa, todos nós sabemos disso. mas, já informei, eu vou estar fazendo, através de ofício, pedindo o Jonas, a partir de amanhã, encaminhar o ofício aos secretários de saúde e os secretários estaduais e municipais de saúde, informando da importância da participação dos profissionais de atua em vigilância sanitária, e encaminhando a programação. Hashtag Geraldo. Então, a partir de amanhã, juntamente com o Conas e o Conasem. Hashtag Jonas. Jonas, exatamente. Hashtag Jonas. Então, sabemos da dificuldade, mas que acho importante que saia um ofício com a programação. Por isso, é importante ter essa programação encaminhada no ofício, saindo um ofício da Anvisa, informando, então, da necessidade da participação dos profissionais que atuam em vigilância sanitária, que esses possam estar participando lá. E no site do próprio Simbravisa, já está toda a programação lá também. Isso. Então, eu vou acessar lá e vou puxar a programação. Dentro dessa programação, no dia 20, tem a apresentação do guia do Sistema de Gestão da Qualidade. Então, o AOC vai ter dentro da programação, lá no dia 20, na sala, para que todos possam fazer. Nós vamos, assim que tiver lá o link da inscrição, eu já pedi ao pessoal, a coordenação do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que encaminhasse, então, para que eu fizesse a divulgação e o link da inscrição, porque tem as inscrições, não é isso? Fica a cargo do organizador. E, nesse caso, o Hospital Alemão, no dia 20. E, no dia 21, na manhã, no auditório 1... Olha o auditório, menina. É no auditório, não é isso? É auditório 1. Está no auditório. Para 200 pessoas. Então, eu tenho que colocar 250 pessoas lá dentro. Não quero colocar só 200, não. O pessoal vai brigar comigo, tá? Mas eu quero mais de 200 pessoas no auditório para falar do novo manual de implantação das diretrizes do Código Sanitário. Então, vocês construíram isso. Não foi a Dinar, não é a Alex relatando, não. O trabalho é de vocês. Então, eu quero mais de 200 pessoas lá nesse auditório. Certo, geral? E, só fazendo uma lembrança, às 18 horas, no dia 21, é a abertura oficial e tudo indica que a ministra Nízia se prepara presente. Se preparem para vocês tirarem foto com ela. Isso. Vigilover com a Nízia, viu? Vigilover com a Nízia. E, no dia 23, gente, eu também vou dar uma palestra sobre a Lei 13.874, que é a Lei da Liberdade Econômica, às 15 horas, no dia 23. Então, ótimo. Então, programação do dia 20, 21, 22, 23 e 24. O que não falta é coisa para fazer lá no trabalho em João Pessoa. São 30 salas, cada sala com o seu programa, com o seu tema, com os seus horários. 30 salas. E o auditório principal. A Ajevisa vai estar com 16 trabalhos apresentados, dentre os quais Comunicação e Saúde com o Momento Ajevisa, que é o nosso programa semanal de rádio, um programamento pelas manhãs. E quem vai apresentar é um cabo que eu gosto muito, eu mesmo. E alguma dessas salas lá... Vocês têm que saber que o João, além de advogado, ele é jornalista, viu? É por isso que ele tem essa voz aí de novo corpo. Agora, eu vou levar para o pessoal de Eusébio para botar a plaquinha para você, viu, João? Vou levar a Adriana. Olha a Adriana também. A Adriana. A Adriana adiantou o relógio para mim. Foi a Adriana. Bom, gente, então, a gente, eu agradeço muito. Nós estamos encerrando esse trabalho. Essa atividade no dia de hoje. Já vamos lá, por favor. Vamos lá, o microfone lá para a equipe de Belém. Eu que agradeço. Depois a gente vê. A gente quer saber se não vai ter um sorteio aí de inscrição lá para o Simbravisa, que a gente está aqui carente, querendo partida. É Geraldo. É Geraldo. Pelo amor de Deus, gente. É G-Tag Geraldo me leva. Hashtag avisa. Você é representante, pelo amor de Deus. Aí eu tenho que conversar com o diretor-presidente. É Jonas com o diretor-presidente. Sugiro vocês fazerem um hashtag Jonas, que ele tem muito mais força. O Geraldo me leva, ficou melhor. O Geraldo me leva, pegou. O Geraldo me leva, pegou. O Estado da Paraíba, nós nos centramos como um apoio, que desde a última, que foi há três anos atrás, em Belo Horizonte, nós vendemos e mostramos o nosso produto, e onde seria, na Paraíba, e a Abrasco voltou e decidiu, por sei lá. Então, nós entramos com o centro de convenções e outras despesas mais, apoiando a Abrasco. Sabemos que o evento não é do governo do Estado da Paraíba, não é da Gevisa, mas sim é da Abrasco. Nós somos apoiando. Então, sugiro a hashtag Jonas. Pois é, pois é. Mas a gente vai fazer o possível. Não, eu concordo. Hashtag Alex. Eu sei todas as dificuldades. Muitos aqui já relataram essa dificuldade, junto aos seus secretários, da possibilidade. E vamos tentar esse apoio, junto ao CONAS e CONASEMES, para que os secretários de saúde estaduais e municipais possam estar fazendo a parte juntamente com a Anvisa. A Anvisa, sem dar dificuldade, vamos esperar até o momento ver o que a gente consegue fazer. Mas, da nossa parte, como da assessoria e da Anvisa, é fazer junto aos secretários estaduais de saúde, secretários municipais de saúde, para que eles possam também fazer a sua parte e promover isso junto. A Anvisa vai fazer a articulação junto aos seus gestores. Com certeza. Essa é a nossa parte. Tem 480 municípios aí que receberam a cura. É nessa hora que entra o piso variável. Bom, gente, mais uma vez, agradecer a toda a equipe, todos aqui participando. Mais alguém que pergunta, porque são quatro horas para a gente poder encerrar. Podemos encerrar, Ildo? Então, gente, muito obrigado. Desejo um ótimo retorno para vocês, para as suas casas. Muito obrigado. E assim encerramos, então, o nosso evento de hoje. Muito obrigado. 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 Obrigado.